Onde estás-me tostadas? De um pedido tostadas para a minha habitação, filho da puta! Rapaziada, tô aqui no Uruguai, infelizmente não vai dar pra fazer o Juscelino ao vivo, mas tem esse episódio gravado aí pra vocês. Em agosto a gente volta. Puxa o microfone aí pra tu, gorila. O verão acabou ou ele tá no... A gente não tá no verão, não? Acho que já foi, já de ralo ele, né? Acho que é a primavera. Ah, então é a primavera. Outono? Juscelino Kubikashi é outono, então. Falei merda. Não deve ver qualquer coisa aqui, pô. Tá aqui no... Vai aparecer uma letra aqui dizendo que o gorila tá errado. Puf! Não, a gente não vai editar essa porra não, gorila. Pega, foda-se. Aí, ó. Começou. Tá aí. Já o vento natural. Caralho, caiu. Confirmação, tá vendo? Confirmação do... Eu tô do certo. É, mano, voa aqui o guarda-sol, rapaziada. Começou, hein? Muito feliz que tu tá aqui, irmão. É isso aí, é isso aí. Muito feliz. Obrigado pela oportunidade e obrigado por ter pagado o Ubi também. Pô. E tamo junto. Chega tranquilo. Fica tranquilo, é tudo nosso. Tu é nosso, tu é nosso. A gente à vontade, né? Isso, exatamente. Pode tratar os artistas mal, nunca. Mas foi bem recebido ali, a galera da produção, fez um carinho. Não, até ar-condicionado tem, que loucura. É, moleque, tá maluco. Nem os anos do Rio de Janeiro tem uma concessionada e vocês têm. Aí, tá vendo? Isso é lindo. Esse maluco aqui tá fazendo churrasquim pra gente. Ô, Irene, chega pra lá que tá atrapalhando tudo. Isso é a Irene, minha esposa. Ela tá aparecendo ali. Tudo bom, Irene? Isso aí é a Valentina. Fica à vontade. Isso aí é a obra do... Escurecer Família. A gente gravou um bagulho junto, um clipe. Isso, com o Miúdo. Miúdo da Bahia, um salve pro Miúdo da Bahia. Valeu, Miúdo. Breve vai estar aqui também, breve vai estar aqui também. Na fé, na fé. Tua filha tava lá, teu filho ainda não era nascido não, né? Não, tava dentro de mim ainda. Dentro dos meus ovos. Aí tá ali, Valentim. Veio bonitão, mano. Graças a Deus, feito com muito amor. É mesmo? É isso aí. Na hora H ali. Na hora C, sem frescura nenhuma. Foi com bastante trabalho. Não foi à toa, não foi assim, feito assim, ó. Não, o bagulho foi a vera. Quase... A diferença é de quase 10 anos pro outro. Maneiro. Isso aí, tenho dois casais também. Eu tenho o Lucas também, que é eu, o Gorilinha. Tá no mundo da música aí. Eu, o Gorilinha. E a Vitória, que é minha filha, que tem 15 anos. Gorilinha? É outro filho que tu tem? Eu, o Gorilinha. Ah, ele não tá aqui não. Tá, não. Tenho quatro. Tenho quatro filhos. Ah, tá. O Gorilinha. Pô, salve pro Gorilinha. Tem que trazer ele aqui então, pô. Na fé, lançando as musiquinhas dele aí, do trap aí, pá. Essas músicas que vieram agora aí, pá. Eu só conheço o trap. Mas tem um rap. É. Eu sou o trap. Isso, isso, isso. E o heavy map. Pô, tem uns moleques do trap aí, o Flaco tá aí. Eu vi os amigos aí, lançaram uns vídeos com o clipe luxuoso. Bonito, eu vi. Do San Diego. Vi lá com os amigos lá do Jacareca, eu vi. É, San Diego Fernandes. Uma obra de San Diego Fernandes. Adorei, tava lindo, luxuoso. Deixaram o Diego bonito. É sempre bom lembrar que a gente tá diretamente dos estúdios Blackstar. Blackstar. Mais um cenário. Maravilhoso. Isso aqui tudo é chroma key. Fala pra eles, que é um fundo verde que a gente tá. Você também tá até mexendo, ó. Isso é um plástico que tá aqui atrás de nós. Isso aqui é a luz do amigo mesmo. É isso aí, mano. É muito milhão na conta. Na fé de Deus. Pô, graças a Deus, irmão. Isso aí. Deus é bom o tempo todo. Com certeza. E não deixa falha. Deixa eu te falar. Mas tem que trabalhar pra isso, né? Tem. É isso aí. Tem que fazer por onde? Deixa a gente botar aqui pra poder pegar um brilho maneiro. Bota aí. Cara, esse cordão é pesadão, hein, filho? Ele é noró, norótico. Ele é noró, norótico. Moleque é muito pesado. Porra, valeu, irmão. Deixa eu achar aqui do gordinho. E aquela salsicha lá, gordinha? Bota pra cá. Tá deixando da minha cor. Depois você bota um croissant lá na salsicha que ele tá fazendo lá. Bota aí na mesa aí pra nós ver. Hum, que delícia. Salgadinho. Tu gosta? Tu gosta da linguiçeta? Tu gosta da linguiçeta? Dá uma batida assim. Porra, show. Ah, valeu, mano. Caramba. Porra, pra você ver. Pra você não mandar uma maciada não pra poder pra nós, não, mano? Caralho, que filha da puta. Cara. Calma aí, calma. Educação vai devagar. Calma, cara. Poxa, caramba. Moleque é profissional. Relaxe. É, tô vendo. Não critica o cara não, mano. Não, mas tá maneiro. O cara tá fazendo com o maior carinho. Aí, pá, não. Não, não. Porque, pô, não gosta de salsicha. Minha mozão também gosta de salsicha. Assim, dessa porra. Né, mozão? É. E aí, continua em papo aí. Não deixa frio, não. Não deixa em papo morrer, não. Gurilote. Hum? Deixa eu te falar um bagulho. Continua. Qual a sensação do maluco que tá ruim? É só latinha aí. Tudo a respeito. Pode pegar, mané. Tem, tem, tem. Tem, tem cervejinha aí. Pega aí, fica à vontade. Tem um cooler aí. Tem um cooler. Inclusive, tem um parceiro nosso que mora aí nesse buraco ali, ó. Chama ele aí, Negubino. Grita aí nesse buraco aqui do lado aqui, ó. Negubino! Tá me ouvindo? Negubino! É isso aí. Pô, sabia que eu... Nessa piada que tu falou no cooler. Ah. Ah. Sabia que hoje só tá faltando um cooler. No mundo da mídia aí. Tem cooler que dança, tem cooler que fala. Tem cooler que interpreta. Agora, cooler, cooler? Porra, seria o primeiro cooler. Cara, joguei a mão na tua coxinha aqui. Foi mal. Pô, não sou maneiro, porra. Mão branca, se pode. Tá maluco. Não dá, não. Foi mal, foi mal. Foi, tá maluco. Não pode não, né? Você não. Não, não, não. Isso eu vou evitar. É maneiro. Deixa eu te falar. É até macia a tua mão, mas não gostei não. É maneirinha. É. Caramba. É. É. Quer jogar tua mão na minha coxa aqui, só pra ver? Não. Deixa eu te falar. Hum. No início da carreira lá, como é que foi essa porra aí, mano? Todo mundo é curioso com isso. Isso brotou o gorila. Porra, eu vi uma oportunidade de um preto feio favelado comer gente. Viu o MC Marcin cantando, Clão de Bochecha. Lá no Emoções da Rocinha, ó. Na década de 90. E aqui no Rio de Janeiro tem aquela tradição de dança caipira. Então tinha uma base disso, que todo final, meio de ano, a gente dançava com a brilha. Em todos os bairros. E eu vi o Clão de Bochecha, né, cara? Olhe. Pô, lá o negão feião. Falei, ia lá. Uma brecha. Uma brecha. Eu vi ele, mas é uma oportunidade, né? Não dá pra ser jogador de futebol. Zagueirão lateral direito. Jaga mal, joga mal. Não, zagueirão que... Vá, pique de no baiano. É mesmo? É. Ah, então tinha chance, pô. Tinha, mas era difícil. Difícil, difícil. X-Boy é difícil mesmo. Então, aí pontuou mais uma oportunidade de ser MC e pá, rolou. Rolou que quando a Furacom 2000 lançou aquele programa internacional, que era pro Brasil todo. Nacional pro Brasil? Aham. Aí, aí eu ia ser lá na Rocinha, né? No antigo Circus. Beat Club, que tinha um socorrado. Sim. Eu trabalhava no Fashion Mall. Aí, pô, já tinha aquela época que eu tinha o MC Galo, que foi o primeirão. Aquela fama como o trap é hoje. Todo mundo queria ser MC, entendeu? Aí, eu tinha a dança do Gorila. Só que não dava pra cantar aquele negócio bobo, que o funk na época era muito neurótico, falava muito de favela. Era consciente. Era muito consciente, entendeu? Aí, falava só dos caras, favela, favela com favela, favela gosta daquela. Então, e vi eu com esse negócio de humor, entendeu? Que tinha na época o Movem Fan Club, tinha aquele S lá em Acari, Bebo, Cachaça. Então, esse é funk lá da década de 80. Pode crer. Então, eu era humorista, entendeu? Não dá pra ser galã bonitão. O latino fazia comédia, não? O latino é considerado funk? Ele era o primeirão. Primeirão, né? Ele era o primeirão. Eu tinha um disco de vinil dele lá. Tinha um estilo dele ali. Tinha um estilo dele ali que ia, pô, pegava bem. Eu não lembro se ele fazia comédia, se tinha um pouco de comédia, se não tinha. Nada, ele era um cara com boa pinta, alto, que rebolava até o chão. Aí, era vendável, né? Ele rebolava até o duaro, pô. Sim, eu lembro, pô. O cara da mídia, pô, boa pinta, sete. Mas tu é dessa época aí ou tu veio depois dele ali? Suou, eu já cheguei na casa dele quando tinha aquela Mercedes branca. Romulo Costa levou a galera toda, eu, o Sonho Amaro, o Duda. O maior galerão lá pra casa dele, pô. Tirado. O irmão levou ele lá pra casa dele lá, ali pra jogar futebol, ele tinha um eclipse branco. Era tudo branco. Mas quem? O latino. O latino. O latino. Tem até umas fotos da antiga aí, que tem a gente lá na casa dele tirando foto e eu soltando pipa na casa dele. Cara, se tivesse uma pipinha aqui, ele botava uma pipinha no alto aqui agora, mano. Fácil. Tem não, né? Tem não. Só que minha pipa... Tem produção? Tem raca? A pipa, as pipas da minha área lá é raia, como vocês chamam aqui. É raia? É. Eu queria ela dar uma assim. É aquela sem rabiola. Então, a nossa é essa lá, entendeu? Mas é fácil aqui. O vento tá pra onde aqui? Ele tá pra cima. Pô, deixa eu ver aqui rapidinho, só um segundo. Lambe meu dedo aqui só pra eu fazer assim. Na hora do guarda-chuva eu preciso não. Quando tu usa inteligente, o guarda-chuva levou o vento pra onde? Ah, tá melhor. O vento levou o guarda-chuva pra onde? O guarda-sol pra lá. Então tá pra lá. Não precisa, pô. Igual quando eu falo aquele ditado, se o cu estiver coçando é verme. Aham. Porque não precisa entrar pau, mano. Pô, eu ia te falar essa parada. Eu queria entrar nesse assunto. Tem remédio, tem remédio. O pessoal acha que é covardia, loucura. Eu tô com uma coceira no cu. O que que tu pode fazer? Tem que ver. Você é cueca. Então, aí eu fui no médico pra ver essa parada. Você é a unha, pode. Ele falou que pode ser fístula. O que é isso? Explica, pessoal. Procura no Google, depois vocês aí de casa. Fístula? É. Fístula. É tipo uma fissura que tu tem ali próximo. Mas por que fissura? Caga grosso? Sei, mano. Aí que tá, não sei. Caga grosso. Tem uma música. Um osso, dois osso, uma vali e um poço. Mas tem sempre um ou outro que tem o cunervoso. Cagar parece um aborto. Quer entupir o vaso do zotô. Essa vai pro famoso. Caga grosso. Caga grosso. Caga grosso. Caga grosso. Caga grosso. Caga grosso. Caralho. Caralho. O cunervoso. É isso aí. Deve ser essa fissura. Quando tu terminou na fissura, eu achei que foi isso. Aí aconteceu a fissura. Não fui logo pra dizer que tu é viado, não, não, não. Não, isso foi também. Tem uns caga grosso, tem uns caga grosso, tem... Olha, deixa eu te falar. Quando eu cago... Tem uns caras que gostam de entrar no chão, que dizem que você tá no chão quente da hemorróida. É, tem isso também. É várias hipóteses, cara. Aí onde tu tá, tá tranquilo. Tá quente não, né? Tá macio, tá macio. Eu fui no médico e ele falou assim, pô, fístula. Fístula. Aí fiz lá um... Os caras fazem um... Uma lavagem. Não, não, não é lavagem, não é. Uma manteiguinha? Não, 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 não. Tô imaginando, tô tentando imaginar. Tô tentando imaginar, não pode deixar pra parar. Uma... Pô, 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 pô. Raio-x que dá o nome? Não, não, não. Isso. Pra imprimir aqui o que tem dentro da gente aí. Isso, apertou a tua barriga pra ver se tu peida. Tipo isso. Ultra, ultra, uma ultra. Ultra sonografia. Ultra. Fiz essa porra. Mas tem que fazer. Aí o cara falou, é isso. Só que pra gente ter certeza, vai acontecer uma parada chata. Aí botei a roupinha que fiquei com o burro de fora. E levou o toque. Levei, moleque. Eu tenho uma musa falando isso, cara. Tenho. Mas tu já levou? Leva, toque. Coci, coita, leva, toque. Tu tem lugar de fala pra fazer essa letra? Coci, coita, leva, toque. 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 O cara que veio tá antidedada, ele é um gênio. Gênio, esse é do Meagles. Foda. Trepe. Coci, coitada, leva, toque. É uma homenagem ao, acho que é o, como se chama isso? Que botam uma fitinha. Pega a cerveja aí, Vangli. Uma fitinha. É o mês da próstata, né? É. Que cor é a fitinha? Tu sabe dizer, botinha? É azul. Porra, duvidão. O cara ainda é culto. Então, é a campanha da próstata, então eu levo a fé essa parada. Mas eu não fiz 50 e levei, né, mano? Isso que eu fiquei bolado. Eu tava com outro aparelho, mano. O maluco me mandou eu enfiar uma gase e eu fui embora com uma gase enterrada no meu cu, mano. Quanto tempo? Papo de umas 3, 4 horas, lá em Madureira, andando lá. Aham. Olhando pras pessoas, pensando, cara, acabei de tomar uma dedada, mano. Tua vida muda. Eu sou um grão de areia perto dessa imensidão, desse universo. Tipo eu entrando na internet, a mente... A gente acha que muda de patamar, não muda? Muda? Tu mudou muito? Mudou muito com a internet? Foi difícil entrar no mundo da internet, mas... Por quê? Por quê, assim? O que é que mudou? Eu achava o preconceito, cara. Tipo, eu achava que era tudo fácil. Então, na minha época, era tudo mais... Você na pista, tá ligado? Na correria. Eu achava que era mó x9... Mó caguetação sinistra. Eu não queria me render. Não queria me render. Ah, caguetação do tipo assim... Começou a se filmar muito. É muita loucura mostrando. Puxa. Eu já sabia que ia sair muita loucura, cara. Muita gente fazendo merda. Sem câmera, já tinha pessoas fazendo merda, tá ligado? Mas também deu muita oportunidade pra um montão que tem um talento na sua porta de casa, mas não pode lançar, porque a mídia sempre oprime, entendeu? Isso aí, quer dizer, resumindo. Liberou a oportunidade pra vários, né, mano? É. Tem que ver esse lado positivo também, né? É, tem sempre o lado positivo, mas tem o lado negativo também. Mas pra você, melhorou? Muito. Ainda não me aproveitei 100% que eu queria conhecer, porque quando eu lancei aqueles vídeos... Mas tu tá aproveitando, tá no melhor podcast do Brasil. É isso aí, pô. Por isso que eu tô aqui. Aproveitando, mano. Porque aqueles vídeos que eu fiz lá com o telefone, tá ligado? Aham. E eu dei uma recuada pra poder dar valor a esse trabalho, tá ligado? Porque, pô, eu tava levantando aquelas músicas lá com o telefone pregado no bagulho e cantando aquelas minhas músicas lá, tá ligado? Loucura lá. Aham. Que a gente vai falar sobre isso também, né, mano? Então eu lançava... Não lancei no canal do YouTube, porque também não acreditava no YouTube, tá ligado? Aham. Aí lancei na fanpage, que é o Facebook, na minha página fanpage. Explodiu. Só que dali... Meu Instagram, 36 curtidas só. 36 curtidas. E quando eu fazia vídeo no telefone de outros, explodia, estourava o telefone dos caras. Tipo o gato. Porque o meu gato, ele faz miau. Eu, dentro do carro, que a gente tinha essa música há décadas, décadas e décadas. Assim, quando o cara lançou, já tinha isso na cabeça. Sim. Então, eu fazendo um show com a nova geração, o moleque com o telefone, eu vi na viagem, vim cantando com gordura, tá ligado? Aham. Aí eles passaram, mas na volta eles vieram descascando. Eu dei a oportunidade pros caras gravarem. Aí o Boquinha botou no Facebook dele. Pra quê, pô? Explodiu o bagulho. Aí eu, quando lancei aquela música, por causa da moda ter mulher de sobra aí alguma que se jogam em mim, porque os bonitinhos estão tudo virando um viadinho. Eu fiz uma live no meu telefone. O moleque foi lá, pegou aquela parada assim, botou no canal dele, tá ligado? Deu até como bagulho de vírus. Aí eu falei, parei. Parei agora, vou dar valor ao meu trabalho, entendeu? Aí peguei o telefone achando que era o certo. Que era o certo. Peguei, comprei um iPhone 5 na época, comecei a gravar. Aí deu o que deu, porra. Agora eu dei uma recuada pra poder entender a internet. Aí agora teu Instagram tá como? Tá maneiro? Não, eu perdi o Instagram de novo. Caô! Perdi o Instagram aí. Quer divulgar teu Instagram? Meu Instagram não vem me segurindo a ponta oficial, entendeu? Eu perdi. Perdi nada que foi. Mas a coisa natural vem naturalmente de novo, entendeu? Valeu? Tem que ser natural. Tem que ser orgânico, irmão. Com certeza, orgânico. Igual essa salsicha preta que o gordinho produziu. Vou ver agora, cara. Tá crocante. Tem um barulho aqui. Bota a carinha aqui. Por favor. É aqui? É. Tem como tu dar uma carada na minha mão? Cara, essa cara... Essa cara não pode... Não pode... Essa mão não tem... Não dá como posso explicar. É uma cara muito boa pra essa mão da tapa, cara. Essa mão pequena, macia. Tu acha que foi ruim? Isso é legal. Joga a cara na mão dele, então. Tá filmando aqui? Tá filmando aqui? Joga a cara na mão dele, moleque. Levanta, levanta, levanta. Toma, toma, toma. Vou dar uma carada na tua mão. Vem só de palhaçada. Isso dá uma letra. Vou dar uma carada na tua mão. Vou dar uma carada na tua mão. Mas tem um montão que vacilou na favela na intenção só de dar uma carada na mão do cara mesmo. Meu sonho é fazer uma música contigo. Eu tenho uma música também que se chama Padeiro Viciado em Pica. Vê o que tu acha, você que é do ramo. Acorda bem cedo, ele abre a padaria. Molda seus pães em formato de pinto. Desde pequeno, não perde essa mania. Pênis é seu maior vício. No colégio ele desenhava rolas em seu caderno. Nessa fissura tão louca, por jeba que sempre foi um mistério. Padeiro, viciado em órgão reprodutor masculino. Padeiro, padeiro, viciado em órgão reprodutor masculino. Lau, 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 lau. Caralho, o coraçãozinho que o cara jogou. O cara acabou com a tua música só no coração. Isso é um coração, galera. Olha esse coraçãozinho que o cara jogou. É o meu nome, é o coração. Caralho, o que? É o coração. Isso é um coração. Isso é um coração? Fica uma vantagem aí, manhã. Isso é um coração. Amigo do Nega Ucho. O cara tá dando o melhor dele. Ele tá dando o melhor dele. Amigo do Nega Ucho. Pega Ucho, né? De pelota? É, de São Gonçalo. São Gonçalo. São Gonçalo pede. Isso aí, que delícia. Gorilada? É, dá um papo. Voltando a sua música. Pô, é muito... É, tua música é muito culta. Tu acha? Do jeito que você canta, até a Globo toca. De tão suave que foi falando do cara do Padeiro Queima Rosca. Porque eu falei com respeito, né, mano? É, tentando entrar no jogo. Usei as palavras... Ele tentando entrar no jogo. Tentando entrar no jogo. É isso aí. Eu tô com a música assim, tá ligado? A bicha esculacha. A bicha esculacha. Ah. Eu tenho que pegar a melodia. Não, vai no teu tempo. Aqui é a vantagem. Foda-se. Aqui é um foda-se só. Fica... 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 Joga aqui no meu pezinho Joga aqui no meu pezinho uma aguinha Tem como? Cinco minutos pra poder ligar a bomba de água A gente vai pegar a outra câmera E vai fazer um slow motion Perfeito, então daqui a pouco a gente faz Daqui a pouco a gente faz Os caras querem fazer slow motion Slow motion Slow motion Mas é, cara Tu trabalhou em outra parada, que não é uma música? Eu trabalhei de oxiboy, cara Oxiboy, oxiboy Ali na Papel Principal, em Ipanema Como é que foi essa história aí? Não servia pra trabalhar não, cara Eu só trabalhava ali Dava miguezinho? Num período muito preguiçoso Não servia pra trabalhar não E tipo, era aquele período de dezembro Que precisava de mais funcionário Aí eu tinha ali Já eu conheci o preto ali, entendeu? Eu trabalhava no Fashion Mall E ele trabalhava no Ipanema, Papel Principal Aí ali Ficou ali aquela moda de CMC Ele também já era MC na época Eu também já era MC Aí pintou esse Dança do Gorila, entendeu? Aí eu sabia que eu pensava Como é que é a Dança do Gorila, mano? Desculpa a ignorância Pode mostrar, levanta aí Desde 1900 Dança do Gorila é normal Dança, 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 dança do Gorila Dança, 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 dança do Gorila Já tem a Dança da Cabeça Que é nota 100 A Dança do Cachorro Eu não sei da onde vem A Dança do Pé Também é Rap Novo E a Dança do Canguru Balança qualquer um Agora, meus amigos Venho comunicar De uma dança responsa Que não pode faltar Não é do Mike Tyson E nem do Maguila Eu estou me referindo A Dança do Gorila Dança, 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 dança do Gorila Salva de palmas pra isso É, esse é esse som Esse som me deu pra mim muitas porras Tá maluco Que tinha na época a Dança da Galinha Dança do Canguru Já dançou de tudo Tinha, tinha Então eu estava nesse palco O Rio que lançou os passinhos Eu estava conversando com os moleques do Havaianos É, foi eles, cara Foi após Foi assim que acabou o baile de corredor Viu o bonde de tigrão, tá ligado? Como é que era baile de corredor? Como é que é isso? Porrada de um lado Porrada Aqueles pontos Lado A, lado B Rolava real isso? Dançava grupo de galera Então tinha um bonde do lado E tinha bonde de várias comunidades Partia pro baile de briga, porra Lá no corredor Lá do A, lado B E tampar na porrada Por nada Por nada, né? Foi muita emoção, cara O som que era na época Aquela equipe de som no teu ouvido Pô, quem gostava de aventura É aquilo ali, porra Irado E foi uma época que passou tranquilo Foi aquela época do Eu lembro daquele Banho de espuma Nada, não Isso foi antes ainda? Primeiro veio essa Quando o funk começou com o funk Com o MC Veio o Banho de espuma, né? Teve aquela época do MC Estourado, igual o São Paulo É Foi aqui no Rio Que você não podia andar na rua Os fãs abraçando Então era novidade e tal O que tá acontecendo em São Paulo É aqui, tá ligado? Como que é o trap hoje aqui, tá ligado? É É, tem aquela época Então o funk também era assim, né, mano? Então a gente viajava essa porra toda O Romulo Costa Com aquele programa na televisão Furacão 2000 Deixando a gente mais Furacão 2000, filho A gente podia botar o pé em qualquer favela Eu via, passava a tarde Na band Aí depois que o povo cansado dessa porra toda Veio o baile de porrada Veio o baile de corredor, entendeu? Os caras estavam cansados Cansados de paz, né? Muita paz Muita paz Aí que veio o gorila, tá ligado? Pedindo paz Aquela primeira passada da paz Que teve aqui na apoteose Aí as mulheres só pediam a paz Tá ligado? Parou Pare de brigar Pense por favor Aí parou Aí veio a época do MC O galo com Ô Lelê Ô Lá Lá A Rocinha pede a paz Pro baile não acabar Eu quero ouvir Foi aí que veio a febre de MC Aí veio esse Dindoca Do outro lado lá com Eu só quero é ser feliz Aí veio o Bob Ruh Era só mais um Se vai cacau Aí virou consciente Aí tu ficou bolado pra vir com a comédia Não, não, não Aí, pô Tinha um movimento Foi em Clube Itamijá, cara Tempo da Xuxa Aqueles gordãozão É, sim Já tinha uns caras, tá ligado? Mas o funk, o funk, o funk mesmo Pra entrar na favela A gente só ouvia O galo foi o primeiro MC Ele com o Olopirão Ô Olopirão Alô, alô Boa Vistão Vem pro baile Meu amigo Diga Vai Essa vez é pra valer Então, pô É muita história Muita história Muito foda Tu viu muita coisa Aí viu aqueles MCs Pudindo paz Depois do MC pedindo paz Veio, veio Aí, pô Aí, do nada Viu uma sacanagem de leve Uma putariazinha Que não podia Que deu, porra Aí veio o povo falando Marimbondo Mordeu Aí veio o povo Quem quer beijar na boca Quem tá feio de praticar um sexo Dá um grito Aí, pô Pedindo paz Pedindo pra parar de paz Agora tá essa briga todinha aí Paz, paz Pedindo paz Depois pedindo pau Depois pedindo pau Aí veio o baile de corredor de novo Aí que veio o Tigrão Onde a nossa conversa começa Tá ligado? Antes dos passinhos Aí veio o bonde do Aí veio aquele Aqueles amigos lá Do bonde do Tigrão Sim É É o bonde do putão Aí que veio Aí que entra o Dennis Eu vou passar Cearol na mão Mas antes não era isso não, mano É, né Aí fica os caras Pedindo aqui O baile de galera Aí pô Viu o Tigrão Dando mais uma oportunidade de novo Aquela febre de novo Aí veio os MCs de novo Aí veio o Consciente E assim foi indo, né, mano Transformação Transformação, né, mano Mas vocês eram únicos que faziam Vocês eram os únicos que faziam Com a média Ou tinha mais? Tinha, tinha Tinha o MVB É Pois é Não vem que não tem Você diz que bateu em dez Eu bati em mais de cem Quero ouvir Tinha também o Dança do velhinho Dança, dança Dança do velhinho Tinha também o Bebo Tinha, cara Sempre bebo, pô Tem um que é muito bom Que é aquele Ó Cês esquece, esquece queinha Agora vamos agarrar É meu, pô É teu mesmo? Se agarra é meu, pô Ah, tá zoando Tô dando de otário? Ih, olha só Eu canto essa parada Por que não tem ninguém, inimigo? Vamos dar a porra toda Vamos agarrar os nossos amigos, então Agarra A mentira que é teu Agarra os nossos amigos Agora vamos agarrar Quem vai pegar a minha? Caramba Isso é eu, pô Tava louco Foi aí que comecei de novo, né Como um amigo falou Que o funk Que a oportunidade Só vem uma vez pra pessoa Nunca, mano A oportunidade vem várias vezes E quem que fez aquele funk Desculpa a ignorância, viu, gorila Pô, peço perdão Quem que fez aquele Que é aquela assim É... Tem que tá desesperada Eu tô maluco Tinha comediante Tinha comediante Tinha vários, tem vários, pô Sempre teve É... Você é tão bonitinha Você é engraçadinha Dá vontade de ficar Seus cabelos são tão longos Dá vontade de pegar Mas quando tira a roupa Que fedor que tá Tá fedendo É dentro da gambá Isso é colibri, pô Tá doido Se me ver agarrado com ela Separa que é briga Quem é? Quem é esse? Os ousados não Os ousados não Os ousados Os ousados? Pô, que se tiver mentindo Meu Deus do céu Moleque, vou ficar revoltado comigo Não, não vão, não Se me ver agarrado com ela Separa que é briga Tá ligado Ela quer um carinho Um pico Dois soco E três cruzados Tá com pena Levé lá pra cá Também é comédia Pô, o... Acho que é mesmo, mano Os ousados, pô Acho que é os ousados, cara É o Biruleb, MC Biruleb Tu conheceu ele também? Biruleb, 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 biruleb Sou eu Vou que vou, vou que vou, vou comer sua tabaca Meu biruleb está chegando Faz gatinhas que são lá Eu fiz essa versão também na época Ah, é? Tu fez? Caralho, é muito bom Tira-lente, 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 tira-lente do meu pau Ih, ih, ih E aí, da pedra? Chama o Negubino aí, chama o Negubino aí E aí, Negubino? Aí Brota Só uma coisa, só rapidinho Dá o papo Dona Gigi é dos caçadores Caçadores de saia? Caçadores Porra, falando que ele é culto Esse moleque é culto Ele é perfeito, mano Salva de palmas pra ele Porra, agora tá maluco Porra, mano Tamo junto Mas os dois grupos são responsa Todo respeito Moleque são de brabo Brabo, brabo, brabo Brabo, brabo Ó, vou te falar Hã? Que esse kit que chegou o quê? Pô, chegou energético aí Outro nível Chama pra alguém? Dá o papo Papo pra fruir Isso aí é muita história Muita história Muita história Muita história Muita história Vai sair a lista Dos caras casados Que se apaixonou pelo botico do viado Vai sair a lista Dos caras casados Que se apaixonou pelo botico do viado Não sou de reparar Mas fulano tá arrumado Andava de camilo Agora anda bem trajado Fez selfie de iPhone Geral ficou assustado Geral tá comentando Que ele tá apaixonado Quem? Ciclano da Carla Beltrano da Bia Beltrano da Ana Já sabia Já sabia Joga mais um aí Joga mais um aí Mais uma? É Pô, quero decorar Porque a melodia Quando fica na cabeça de uma Pra sair Não, vamos outra Vamos outra A bicha esculacha Com a roupa florescente Com os cílios lá na frente Paulete está à vontade Passou desodorante Fez sua maquiagem Hoje é dia de Paula, Juliette e Zoraide Pra trás coloco ovo Peitinho de enchimento Short de indala costa Escondendo o elemento Subaco bem raspado A uia bonitinha Cheiro bumbum empinadinho E o cabelo de bonequinha É a Barbie do morro Famosa bicha chique Usa Luiz Vitão De salto alto E a frique Os que pecou de jeito Nunca mais esqueceu Tomou couro Com coça Tu tá ligado Fudeu É isso aí, gente O ritmo é esse mesmo Salva de palmas aí, caralho Ele é tão delicadinho Que tu nem bate neurose Tão branquinho, né? Ele é a cor do pêssego Aí tu pode reproduzir Aquela cena que você Empurrou numa mesa Aquele vídeo é maravilhoso, mano Eu tava com muito poça Sei lá Muito amor pelo trabalho Tá ligado? É mesmo? Eu vi, mano Aquele vídeo é muito Tinha tirado um peso Da minhas costas O amigo preparou um daquele Tu quer fazer um comigo aqui? Uma botada nessa mesa aqui Então vamos bater primeiro Um pouquinho mais Porque assim Sem sal o carro vai se machucando De cara é foda, né? Se machuca sem querer Não, vamos ficar então Demorou, tá gostosinho O ventinho tá puindo O sol tá se pondo A cara tá chegando Com menos queimada O amigo tá mais culto É mesmo? A tendência é melhorar Tá melhorando É melhorando A tendência é melhorar Mas tu tá à vontade, gorila? Papo reto É demais, mano É mesmo? Demais Eu quero isso, mano Eu quero que você fique à vontade aí É nóis Chegou o Nez Jet Chegou o Balde Porra Daqui a pouco chegam os policiais aí Parando tudo Parando tudo Oba, amigo, hein? Ó Tu pratica esporte? Porra E E E sempre peço Pra poder Quem trabalha no ramo Também fazer, tá ligado? Eu faço natação Fazia mais, entendeu? Mas onde eu tô morando agora É Adaptação Mas eu faço, cara Faço natação Fazia academia Sempre fiz Só que as coisas são duras, né? Baratas não dá, não Ficava se machucando E parei de malhar E comecei a fazer filho Fazer filho é muito bom, né, mano? É É Como é que foi tua primeira vez, gorila? Ah, primeira vez eu tinha fimose, cara Puta merda Papo reto mesmo? Cabeça Ficava agarradinha Aí, aí, aí De oito anos eu era virgem Graças a Deus Sempre falo isso mesmo É Eu virei MC, mano Porque, porra, mano Preto, feio, favelado Era um garotinho apaixonado por ela Sempre apaixonado por ela Ela só tinha chapoca, piroca e beiço Então elas não queriam isso Mas aí tu fez a cirurgia? Não, que cirurgia Tá com pau de fimose até hoje? A força E, ó Aqui tem filho homem Ajuda o seu filho a estourar a fimose Porque, aí Na amarra dói, hein? Dói Dói E, tipo assim Eu falava Eu chegava a noite assim Falava assim Caramba, sexo é muito ruim, cara Quem falou que sexo é bom, mano? Quem falou? Chegava a senhora assim Ficava desesperado Porque a candanga tava lá em casa Eu falei Porque doía muito? É, pô Estou ali na amarra Sem querer É isso, mano Pô, doeu muito Dói muito E depois que Com prática Com muita Perseverança Como é que chama isso? Tem que perseverar, né? Perseverança É conseguir estourar tudo Resiliência É Caralho, tem umas moscas aí no bagulho, mano Ué, tem que botar ele pra cá A gente tá esquentando de leve assim Um canto do bagulho Tem como ficar aqui, vang? Ele espantando as moscas um pouquinho Pô Não, fica aí, mano Fica aí Faz tudo isso Meu sonho é ter o dia Meu sonho é ter aquele viadinho Mais pequenininho Que não consome muito espaço, tá ligado? Que ele pode ficar no meio assim Só com o copo enchendo pra tu Assim, aquele amigo nosso, tá ligado? Porra, que Deus do sonho Só botando Só botando cervejinha Aí o sol tá caindo aqui Dizendo que seca assim Do nada Porra, faz isso aqui pra ele, mano Dá uma secadinha aqui, vang? Pega ali o paninho ali Pega aquele paninho ali Você, você, você Você, você Dá uma secadinha aqui no meu amigo, cara É você, por favor, por favor Caralho, mano Pegou Porra, do pano de chão É porra Caralho, não É o rosto dele, animal Agora já era É, porra A testinha dele Vançon, Vançon, já era Não, não, não Vai, vai Não, não Mozão, mozão Pegou outro paninho ali, cadê? Irei Ali, ali, não Esse paninho aí tá limpinho Caramba Esse paninho aí é pepe Não É, é Isso aqui Olha lá, olha lá, olha lá, moleque Olha lá Pô, teu, sucesso chegou Sucesso chegou, gurilote Só você mesmo, cara Valeu, 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 Vanderson Vanderson Vangler, Vangler Vangler De mangueira não De bica, de bica De bica Vai ter outra usação de novo Os melhores vídeos Vai reunir todo mundo Num grupo só Uma vez só De vez em uma festa Eles já vão estar tudo ligado Tá Tô ligado Tendi, porra Churrasco 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 Mas é isso aí, cara Mas vem cá Alguém já descobriu que o Verão acabou ou não? Já descobriram? Cadê os amigos que ficam aqui? Acabou Falaram que acabou Acabou, mas o sol tá aí, tá, galera? Moleque Eu, a minha primeira vez Eu broxei, tá ligado? Tu já broxou? Já Da menina que eu era apaixonado por ela Tu ficou nervoso? Qual foi? Não, não Porque eu era apaixonado Ela não queria andar comigo Depois que eu vi que ela fazia merda Abandonei Foi querer fazer graça Aí eu cansei Foi ali que é a primeira vez Que eu broxei Calma aí Tu foi querer fazer graça? Não, é, tá ligado? Eu era apaixonado Fim de casar Só que eu fui muito pisado Tá ligado? Fui muito esculachado Aí quando eu cansei Aí foi querer fazer graça Aí nessa que ela foi querer fazer graça Eu Tu já não tava mais coisa com ela Não, cansei Quando você não quer Quando tu não quer já era, mano A maior sinceridade do homem É quando o pau sobe, né, mano? A gente não tem como mexer É, mentir, cara A gente não tá afim Não tem como Levantar Pô, mas a primeira Minha primeira vez eu queria, tá ligado? Só que o meu pai Tava pra chegar, mano Aí eu fui lá Joguei um Wallace Johnson No corpinho dela No chuveiro Falei pra ela assim Vira de bruxos Aí passei os olhos de onça Olha que doideira Aquela coisinha branca Aquela coisa branca, cara Joguei um granulado colorido Tá ligado? Granulado colorido De bagulho de sorvete Ah, já vi no comédia Não, não, não Comédia não Joguei na chota dela Eu juro pra você Aquela parada brilhando Não, aí meu pai veio, mano Meu pai bateu na porta Eu falei Esconde, esconde no banheiro Esconde no banheiro Meu pai entrou Cadê meus olhos de onça? Mas Já sabia que tu tava lá dentro já Mas você tá perguntando Do olho de onça? Ah, pra que o Pra que o olho de onça? Ah, sei lá, mano Achei que era Dá um crime É, porque foi a minha primeira vez Tipo assim Eu ficava no Orkut Tipo ela falando assim Eu vou te amassar Coisa de moleque, tá ligado? Eu vou te destruir Tá acontecendo com o trap A maioria do trap Do funk É, esses moleques São tudo virgens Só fala Só fala Que viajou Décadas de passado Que vivia três anos Longe daqui Toda tripse Cadê? Onde? Onde eles viveram? Onde fizeram nada? Fizeram nada Cara, só fala Tem 15 anos Uau, 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 uau Achei que era o Will, uau É, uau, uau, mas chega na hora é o Will É, isso aí mesmo Chega na hora é o Will, uau É, igual o cara falou O importante não é ter pau grande Importante não é ter pau grande O importante é ter a cara que tem pau grande Tu tem cara que tem pau grande? Tem que saber a cara Eu nem quero saber Eu nem quero te perguntar Essa era uma das pautas Aprende, aprende a ter a cara, cara A cara tipo de Pô, vê se eu consigo entregar a cara Olha lá, o passarinho voando É, cara de pau grande Entendi, mané Entendi, viado Mas eu passei tabuando, cara Isso aí, as andorinhas que boas Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim As andorinhas que boas Olha pra mim, vê se eu tô entregando a cara maneira Isso aí, cara Ela tá conversando com você Que tá viajando pro passarinho Tá mesmo Tá mesmo Tá mesmo Eu aprendi isso aí com um amigo, com um coroa Que até hoje eu não vi quem é ele Pra poder falar Tipo, esse coroa que falou, tá ligado? Eu vi esse coroa no... Aquele programa que tinha no... Tinha gentilho, no gentilho Tinha que era a tropa toda Como que era? Sim, é... CQC Ah, CQC, CQC Eu tava entrevistando... O que que tem? Aí eu conheci esse coroa que falou isso E é certo, mano Ele falou o quê? Que o importante não é ter pau grande O importante é a cara Porque depois que chegou na hora do lugar Já era, mano Vai ter que ser com pau pequeno mesmo E pode fazer até gostoso Cara pequeno É, pô... O foda quando a mina fala assim, ó Bota tudo Aí tu vem e fala O tudo já tá aí Isso aí acontece comigo direto Isso não entendo não Não entendo isso Não entendo Olha só, tem certas coisas que eu não posso falar Porque a minha esposa tá ali Entendeu? Não, fica à vontade, mano Fala o que você puder falar, tá ligado? Não quero te comprometer com porra nenhuma Mas tu pode soltar o verbo Não, eu tô soltando Vai lá devagar Tá Porque tu tá sem freio Com essas moscas aí, essas moscas Essas moscas, é porque elas metem o pé Abana aqui pra ele aqui, mano Pega o pano aí, vai lá Essas moscas Vou só tomar um banho de borracha aqui Não fala nada, não explica nada, pô Saber que tem isso tudo Tem tudo, irmão Aqui, mano, é pra você ficar à vontade, gorilote É a tua casa, irmão Dentro da caixa na próxima vez Calou da porra E você botou essa roupa, né, cara? Pô, essa bermudinha aí O cheio de sal Eu fiz com uma bermuda dessa, tu acredita? É mesmo? Sucesso de bilheteria Caraca, eu amo bermudinha Amor Cheio de tesão Eu passei a mão Passei o dedo e subi um cheirinho Deu uma de maluca Prendi a respiração Deu uma linguada Estava cheio de sal Pã, 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 pã A bermuda é igual a essa e eu amo, pô Senorosa Pô, a galera Tipo assim Existe o preconceito, né, mano? Inevitavelmente Os caras viram pra mim e falam assim Onde tu pegou isso aí era pra homem? Aí eu fico bolado, mano As meninas dele tão adorando ver essas perninhas brancas tuas delicadas Elas gostam É mesmo? Papo reto É delicadinha mesmo, mozão A perninha dele Aqui, mozão Aqui Ele é um branquinho de aí Ele é branco de verdade mesmo Passava talco na virilha, tu? Moleque Até há pouco tempo? Não passava Falar um bagulho Passava Talco na virilha Vou mentir pra tu não, tá ligado? Passava talco na virilha Eu dormia lá na minha avó às vezes Vovó, vovó, vovó É a mais coisa gostosa do mundo, vovó Muito gostosa Saudade da minha avó Falecida avó Caralho, caiu água dentro da cerveja, irmão É assim mesmo É? Não dá ruim, não? Não Essa água é boa, senão? Fica mais suave É Meu pai em ti, meu pai em ti Tu também? Eu nunca, cara Eu era banho E era aquelas fraldas de pano na época ainda Fraldas de pano? É, fralda de pano Mas essa aí é ecologicamente correta, caralho E lavar na bica E lavar na biquinha Minha mãe andava numa distância como daqui Lá ali pra Daqui de par Nos quarteirãozinhos pra lavar roupa na bica Sou dessa época Se eu queria dar rocinha, lá na roupa suja Passa no túnel ali Aí tu pum Aí passa um socorrado ali E tu vai tá no túnel Tu vê aquelas casinhas ali Uma daquela ali Tem uma casinha lá, minha Que é do meu irmão É de família, tá ligado? É de família Tu ligou? Tu tem quantos irmãos? Eu tenho Duas irmãs e um irmão Como é que foi tua infância, gorila? Foi ótimo É mesmo? Que esses moleque nunca vão sentir Futebolzinho na rua Na rua Só podia jogar bola quando chovia mesmo Porque os adultos não deixavam Então chovia, a gente descia pra jogar bola Andava tranquilo Sem medo de ser feliz Brincadeiras de verdade Sem telefone Umas brincadeiras que hoje você não encontra em lugar nenhum Existem, mas é muito difícil Jogava bola de gude, só tava pipa Hoje já é o contrário Porque as pessoas estudam mais Aquela não É só brincadeira minha Estudava de menos Agora ficou o bicho Vou ali pegar aquela cerveja ali Vou pegar a cerveja Se é pra andar Vamos andar Pode pegar, pode pegar Negubino Negubino Será que ele vem? Caraca, eu tô muito feliz que tu tá aqui, gorila Pô, tô muito feliz, mano Sou muito teu fã, mano Sou muito teu fã Obrigadão aí Gosto muito, mano Tu fez uma parceria lá com o Skylab Como é que foi a sua brincadeira? Pô, foi maravilhosa Depois que eu descobri que ele gostava de uma música minha Eu não conheci ele não, cara Foi o amigo do Pagode que me apresentou Aí descobri que eu fiz aquela música Me Sujou Foi de Cocô Aham Aí ele, pô, sabe aquele momento que tu sabe que tu queria uma música Que fosse tua? Que fosse tua a música? Falei, pô, qual? Aquela Me Sujou Foi de Cocô Aí eu falei, pô, maneiro Aí depois eu conheci os trabalhos dele Pô, o amigo é brabo Ele é pica O ritmo dele é brabo É, naquela pegada dele ali, né Aham E é difícil falar com ele, cara Eu gosto É Não fala com o telefone É, né Eu queria muito trazer ele aqui, cara Será que a gente consegue? Fácil, fácil, fácil A Marcelino tem o contato da esposa É mesmo? Que ele fala com a esposa dele Pô, então a gente vai trocar esse contato Trazer o Rogério Skylab aqui Deixa nos comentários se vocês querem aí, pô Bravo As araras Deixa eu ver mais uma pergunta legal aqui Olha aí Sou tricolor, tá ligado? Não sou flamenguista Sou tricolor Caralho, é mesmo? Papo reto? De coração Todos os clubes tantas vezes campeão Geral, acho que a gente é flamenguista É Pela silêncio luminense Me domina Eu tenho amor ao tricolor É Tu vai lançar alguma coisa nova aí? Projeto futuro Fala comigo Entrar na internet de bicho Então, cara Que isso, mano Tu tem que ter um Instagram Bombadíssimo Tá errado Pô, tá muito errado, mano É o trabalho, cara É o trabalho que não tá direito, entendeu? Preciso de O que você falou? É uma silêncio ali, pá Me corrigindo ali Pode falar Ah, claro Falou que a música do Que o Dennis deu aquela moral Tocou no Big Brother O Dennis tocou no Big Brother? É, o Agarra Ficou maneiro Caraca, o Agarra Então, Agarra É, só com o nome dos componentes, entendeu? Que eu nem sei direito Mas fez bonitinho Fui lá botar a voz Deu mó moralzona Porra, maneiro Dennis DJ Ele postou no Twitter Ele postou no Twitter Valeu, galera Porra Obrigado pelo carinho Não sei o que, nananã Eu mandei a força pra ele lá Eu gosto muito do Dennis Fiz uma live com ele Ele é um profissional Foi um cara também Que conseguiu mudar o gráfico do funk Na época É, mano Ele tem uma história muito absurda No funk, né, mano? É, entendi Deu muito dinheiro Pro Furacão 2000 na época, porra Tirou a Furacão 2000 Daquele buraco lá Do baile de corredor Pro Pro Brasil Pro Brasil, porra Caraca Muita moral, mané Muita moral Essa época passava ali na Tu passava direto ali Naquele programa da Furacão Na Band? Na Band Passava ali Tudo da hora Ficava mostrando nos bailezinhos Era o Jonathan Costa Que apresentava É, pequenininho Hoje tá aí, porra Quase voa Quase voa E deixando a Furacão Poxa E a Anitta? Tu tem alguma história com a Anitta assim? Tem, porra Ela participou de uma live minha É? É Participou de uma live minha Que apareceu lá Tá rindo, mano? Porra, é essa, cara? É, o pão Pãozinho de alho Tá preto Tá aqui, pá É É o pão Tá gotoso É, parece pros amigos lá Pra as músicas não querer pá Né? É É É Carinha Carinha Cuidado com o canaí, por favor Tu acredita em extraterrestres? Porra, assim, não? Acredito, claro Claro que eu acredito Só que É difícil de entender Mas eu acredito É? Tu acha que tem outros seres Eu acho que aqui a Terra Eu acho que é o único lugar habitável no mundo E esses animais Tudo que é um diferente do outro Tudo que tiveram oportunidade em algum lugar E caiu tudo aqui Tentando uma sorte aqui hoje Na minha opinião Era de algum lugar? É Das árvores Das cobras Dos rapos Eles já estão tentando Uma oportunidade aqui Aqui é a última Cara, entendi tua filosofia Tipo É a segunda chance, entendeu? Entendi Eles estão perdendo tudo Eu acho Eu acho Então deve vir mais bicho pra cá Com certeza Apiça um novo aí Uma espécie nova Às vezes o que tá extinto As animais que já foram extintos Porque perdeu a guerra, mano Não Não tá extinto nada Tá em outro planeta Ainda tem em outro planeta Só que os que vieram pra cá Extinguiram aqui Parou pra pensar Tem mais gente Tem mais gente vindo aí Eles perderam a guerra aqui Tipo, os pássaros Tipo, o colheiro Antigamente você via colheirinho aqui Só que nós mesmo Aqui acaba com tudo Então É, o ser humano É Vai perdendo um pouquinho do habitat Comendo tudo Como uma praga É isso aí, cara Só que nós temos A gente pensa, tá ligado? A gente pensa Chega uma hora que tem que acabar E parar Às vezes isso é até um problema Sabia, mano? É uma guerra Às vezes isso é até um problema Vou te pegar essa paradinha aqui Continua o papo aí Chupa aí Chupa aí a paradinha O... Não Esse bagulho sobressalente Isso aí Só vou dar uma fugada aqui Dá, vai lá Fica Isso é um dinheiro Isso é um dinheiro Não pode ser perdiçado Assim tão à toa, né, mano? É, isso aí Isso aí É uma droga que tá no mundo aí Liberada à vontade Pro mundo todo Ninguém vê porra nenhuma Aí fala que É droga Tá maluco, rapá Tá a favor da liberação da maconha, não? Depende pra quem Depende pra quem Não pode pegar um moleque lerdo demais Lerdo demais Dar maconha pra um cara desse Não pode pegar um malucão Que é acelerado de coração E apresentar o pó pra ele Não pode Não pode pegar um cara Que tem uma família Que já bebe cachaça De cair pra trás E fazer esse moleque beber cachaça Não pode Ou seja Tem que fazer tipo um teste Selecionar as pessoas É Cada um tem que ter uma mente boa Pra saber que precisa ou não Se você vê um moleque Do teu grupinho Que já é arcado Não oferece maconha pra ele, não Tu acha que eu, assim, tipo Não, eu acho que tu não pode Dar maconha pra tu, não Pode, não Pode dar maconha pra tu, não Senão tu vai querer Se jogar dali Ou então você quer Escorregar numa escada Uma escada que é normal Pra andar Tu escorrega Cai de cara Se machuca a tua Cai numa reta Pensa um cara Que cai numa reta É isso aí Depende pra quem E pra quem Liberação da maconha É isso que acontece, hein? Vamos pra outro tema Isso que acontece Pra quem dá maconha É pra cara que já tá cansado Aspecto de cansado Aí é foda Aí não dá No meu ovo Conta, conta Fala, fala, fala Que história? Conta, conta Não, não, não Deixa ele contar essa história Deixa ele contar essa história Não, conta a história Que você pode contar Uma história maneira Engraçada Pô, tava com os amigos Aí, pô, aquela coisa toda A mulher falou que tava com cheiro de Não, mas é coisa muito pesada Cheiro de... Não, pô Uma coisa engraçada 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 É Engraçada Engraçada Que eu posso contar assim Pô, gordura Pô, gordura não Macerene Macerene não Porra, é Sem querer Brincando de adugue Aprendi que Brincadeira tem que ser falado Tá ligado? Pra mexer com os amigos Zoar Tipo Eu gosto de zoar com as pessoas Mas não é de empurrada É de bater Eu gosto de conversar Tipo assim Zoando a pessoa conversando Aham Ah, deu uma vacinação Comentar sobre aquilo agora De ficar tocando Cascudo De porrada Pro chão Porque eu fui brincar Com o meu gordura Fui andar um adugue No meu DJ Gordura Um adugue Só que ele é fofúcho Né, mano Eu pensei que ele ia Caiu no chão macio Não, ele caiu A mão dele escorregou E amassou a lata A garrafa de vodka Aí a garrafa de vodka Deu um talo aqui Na barriga dele Eu falei Opa Isso não é brincadeira não Eu cortei, entendeu? Mas foi engraçado que foi Porque ele Porra A garrafa A garrafa Parecia que ele amassou Igual a lata, cara É mesmo? Garrafa de vodka Quando ele mostrou A barriga assim Acabou a gracinha Acabou a gracinha Eu fiquei desesperado Eu falei Porra Não camada Matei meu amigo Sem querer Que eu tanto gosto Pô, carnaval Carnaval Que o quê? Que eu fugi? Ah, pensei Que o carnaval Que eu fugi Não, esse não Esse não É A próxima entrevista Não, é Depois tu conta Fala essa Gordura aqui Não pode contar tudo agora não Mozão É, porque tu tá aqui Vai dar problema Não, porque a gente pode vir duas vezes Cara, não liga não, cara A gente pode vir duas vezes, cara Você ligou, mozão? A gente pode vir duas vezes 15 anos casado Porque tu tem que voltar É Tu vai voltar Posso falar uma beijinha na tua mão? Da piscina Posso falar uma beijinha? Aquela moral, cara Tá, foi mal Foi mal Porra Aquela moral A mão dele é bacinha, mozão Aquela moral, porra Caralho Brutalidade bruta É, não foi mal Até respeita a tua esposa De respeitar a tua esposa Tem um ditado que eu ia falar assim Cara Um dia eu vou falar assim Porra Você é aqueles caras que dão pra estar onde estão? É meu Tu é que fala isso? Eu vou perguntar primeiro pro cara Pra tu não vou perguntar Porque é piroca mesmo Tu vai perguntar Tem um cara que eu venho assim É amigo Acabou Não tem como um pá não Mas tem uns que são foda Tem uns que dão pra estar onde estão Ou você chupa pra estar onde está? Se ligou? Ou você chupou Pra estar onde você está? Ou caiu de boca Pra estar onde você está? Se ligou? Tem uns que é assim, cara Pô, eu tô aí Eu Meu estilo Meu estilo é o quê? Se tem muita árvore ali Muita árvore E tá atrapalhando o caminho Eu sou daqueles que cortam um pouquinho da árvore Pra poder o caminho fluir, tá ligado? Tipo Eu te vi lá do alto Eu te vi lá de cima De baixo, pá Eu pego ali, tá ligado? Porque tipo assim Os bonitinhos Os bonitinhos Aí galera Filme isso aí Essa boca aí Barbuda Quem tem tesão De ver uma boca Barbuda Tá mordendo alguma coisa ali A hora é essa Tô brincando Aqui é assim A vontade Deixa eu te falar Gorilote Gorilote Vai dar o papo Dá o papo Dá o papo Deixa o papo fluir não Não, não vai deixar não A gente vai ficar aqui Porra Até anoitecer Eu tô muito à vontade Mano Tá moral E essa mistura Pra que essa mistura? Por quê? Por quê? Porque um Deixa morgado E o outro Deixa tu birulis Tu birulis O que que é birulis? Birulis Birulis É tipo um Birulis Com um Cacilis Tá ligado? Entendi Entendi, pô Perfeitamente Um brinde Pra todos loucos Que tão trancados Doidinho Pra soltar sua loucura Não solta Porque é um cuzão Que isso? Não, pô Que isso? Ah, é verdade É cuzão É loucura É, tem que soltar Dá um grito Tipo Havis Cadês Floreu Ucran Vamos Isso é um desenho da antiga Tá ligado? Orculoides Pô, caralho Sou muito antigo Tu gosta de Pokémon? Não curti não Passou muito rápido Agora Dragon Ball Z Consegui Consegui assistir tudo Sou fã Fã? É, por isso que eu fiz Eu fiz a tua musiquinha Para de bater punheta Se liga que eu vou te falar Conceito em sua energia Vamos mandar um Cami, Rami, Rá. Ó, o telefone tocando, tá bombando, ó. Depois que eu mandei... Rame! Rame! Porra, eu vou te dar uma sugestão pra essa música aí. Já foi lançada? Não, é até antiga, é antiga. Eu fico só cantando de refrãozinho. Mas dá pra vir, dá pra vir com ela de novo aí com tudo. É, botar no TikTok. Tu meteu um... Cami... Rame! Aí falha. Que que tu acha? Que que dama? Que que dama? Aí sai... Qual é... O nível do cara caiu... Depende. Cara, depende. É, depende muito. Aí, essa JBL na água aqui não vai dar merda não, mano? Tá tranquilo? É a prova d'água, né? Não é lá. Sei lá, mano. Bota a musiquinha aí. Não, vai dar copyright, tá maluco? Copyright? Explica pra quem é ignorante. É... Copyright. Você faz uma música, o cara usa a tua música no vídeo dele e tu tem que receber por isso, certo? E quando não recebe... Se eu botar uma música aqui, os caras vão cobrar de mim, certo? Hum... Tem que ser tudo inédito. E eu não nasci desse tamanho. Eu quero ganhar o dinheiro todo pra mim. Pô, caramba. Isso que é maneiro. Eu não sou otário, né? Copyright. Aí, galera. Que que é copyright? Explica a série, porque isso aí ele bota uma parte séria de um lugar aí. Tá, tá. Copyright. Copyright. Tu faz uma música lá, aí o cara usa a tua música lá... Mas quando tá lá e tá pouquinho, eles não reclamam, não. Agora, quando tá lá e tá muito, aí eles crescem o olho. Exatamente. E quando eles crescem o olho... Uma salva de palmas pra isso. E uma salva de palmas pra isso. É, os dois lados da moeda, né mano? Porque tem que explicar lado A e lado B. Porque copyright é novo. É novo, é novo. Tá vindo com tudo aí. Copyright. 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 Pode ser sabe o quê? Um cara que tá contaminado de... De... Com sangue contaminado. Aí tá com um copo rides. Como assim? Calma aí. Copo... Rides é o quê? O que que tem a ver sangue com... O pessoal tá com sangue contaminado. Ahn. Aids. Caralho, bem bolado, mané. Porra, tu puta que pariu. Ele faz conexão com tudo, filho. A ondinha batendo. A ondinha batendo. Conexão vibe. Tu já tocou na conexão vibe? Me explica essa festinha que eu não lembro de nada, mano. Quase vim, tenho mais tempo cantando em palco. E não sei de onde eu fui. Pessoal, já vim aqui. Claro que eu vim aqui. Eu já fui. Aí eu olho, olho, olho. Depois que... Agora eu lembro. Eu lembro de um show teu. No... Agora, se eu não me engano e não mudaram. É... Quilômetro de Vantagens Hall. Eu acho que já mudaram. Já mudaram? É, com certeza. Quilômetro de Vantagens agora. É outro nome? Quilômetro de Vantagens, essa moda. Pesquisa aí. Mas era Claro Hall. Ah, Claro Hall, que é o antigo... É, é, é... City Bank Hall, a Tele Hall, os caralhos. Isso, isso. Tu fez quando era a Tele Hall? Fiz. Caralho! Será que eles trocam o nome toda hora? Hã? Pra não ganhar processo. Tá ligado? Não é não, pô. É, porque eles trocam o nome toda hora. Não é porque os caras patrocina, não? Nada. Ficou duro, entrou a falência, troca o nome. Eu acho que é isso. Não é não, pô. Não é não, pô. Tipo assim, a marca vem e fala assim... Toma tanto. Aí o cara bota o nome da parada com o nome da marca. Tanto que é Claro, é Marca, é ATL... Eu já achava que quando entrava falência... Pode ser um pouco também. E ele... Pode ter um pouco que faz sentido também. De repente eu tô falando merda aqui. Deixa nos comentários aí porque que troca o nome toda hora, pô. É interação, gorila. Porra! É isso aí. Caralho! É isso aí. É isso aí. Aí, maluquinho. Aí, maluco hoje, velho. Pega uma cerveja pro teu pai aí, ô Wagner. Esse cravel. Esse cravel. Esse cravel. Esse cravel. Esse cravel. Eu rasgue as minhas cartas e não me preocupe mais. Vamos fazer uma paródia agora dessa música. Assim vai dar B.O. Meu bem. Então vem, então vem. Os detalhes que eu te dei. Sem querer, botei, rasguei. Mas se quiser, estou aqui. Deixe-me sozinho, pois assim eu viverei em paz. Eu nem cancina queira assim. Com o seu novo... Ah, novo nada. Tem que rimar com o as. Tem que rimar com o as. Com o novo rapaz. Com o novo rapaz. Tempo que já põe. Você está dando pra um novo rapaz. Tem que ter isso. Porque tem que ter uma putaria. Tem que ter uma putariazinha. A vida não fica sem tempero. Fica sem pimenta. A vida com arroz e feijão é legal. Faz enjoa. Fala em que ele é? Oi. Tá vendo? Dá o papo. Ele pode sentar no teu colo? Nunca. Tá. Ele é brabo. Senta aqui no meu colo. Vamos cair pra trás aí, hein, pô. Não, fica à vontade. Fica tranquilo. Vai ficar a estrutura dessa laje aqui. Vocês não conhecem, legal? Ninguém sabe de nada aqui. Quatro ca... Uma, duas, três, quatro, cinco caixas. Ih, o microfone tampou aqui. Ih, o microfone tampou. Relaxa. O que que o microfone tampou, Wanderson? O microfone tampou. O quê? O Diogo aqui. Ah, ufa. Não, fica à vontade. Tá capitando. Ele falou, viu o que ele falou? Tá doendo aí? O microfone tampou. E são muitos amigos, tá, gente? Pessoas amigas. Faz isso aqui direto. É normal. Desconstruídas. Desconstrução. É normal, mano. Essa é nova geração. 2021. Sem estresse nenhum, sem problema nenhum de nada. Um come o outro. É, só que tem umas das antigas que são um pouquinho neuróticos, mas é assim mesmo. Você é? Estou aceitando devagar. Você é neurótico? Um pouquinho só, aceitando devagar. Você não aceitou um amigo, não? Aceitou um amigo? Uma boa amiga? Claro. Uma broderagem? Você fez quando era criança? O que é isso? É, ficar com o amigo. Você fez quando era criança? O que? Meinha? Meinha. Meinha é parte de infância. Você nunca fez? Eu já apanhei porque eu fiz. Eu... Por que? Não, eu... Com as vizinhas. Cara, a infância vem em vida quando você faz meinha. Eu fui pra escola também, na escola. Tem que fazer com homem, com outro homem. Mas você não teve infância então. O preconceito era muito gigante naquela época. Vocês estão legais. Não, o meu também era. Eu tenho 23 anos. Estou jogando com o avanço. Mas naquela época não era podia não, pô. Ou você não aproveitou a vida? É, entre aspas. Sabe que o mundo é meio complicado. Naquela época lá, aproveitamos a vida... Hoje você pode. E hoje, como tá tudo normal... Sua esposa deixar, você pode fazer. Sua esposa deixar. O quê? Sua esposa deixar, você pode aproveitar hoje a vida. Não. Descontrói. Desconstrói. Tô muito novo. Taca um beijão nele. Taca um beijão nele, guri. Eu tenho namorada. Tem namorada também, ela não vai deixar. É, ela é boladona. Tô falando pra tu, porra. Eu sei que é sinistro, mas é pá. Mas tem casal que agora tem mais de duas pessoas, sabia? Não é casal, é trizal que falam. Ah, estamos modernos. Estamos modernos. Hoje tá moleza pra essas paradas, mano. Hoje tá tranquilidade. Hoje na minha identidade eu boto MC Gorila. Por quê? Porque você é o gorila. Eu não, porque aqueles homens que... Eu não sei explicar, mas um pouco a minha ignorância é assim mesmo. Aqueles meninos que queriam ter nome de menina, na identidade, conseguiram esse direito. Você sabia que hoje existe... Ah, não, não. Você conhece pronome neutro, Gorila? Conhece pronome neutro? Quem? Pronome neutro. Pronome neutro, então... Tipo assim, você não pode chegar pro Diogo e falar que ele é o Diogo. Você tem que falar... E Diogo. Ele. Delo. Elo dele. Delo. E é meio confuso mesmo. Não é ele, Diogo. Ele e Diego. É Elu. Por quê Elu? Porque você não sabe se ele se... Ele é homem ou mulher? Você não sabe se ele se identifica como homem ou como mulher. Então tem que falar Elu. Que loucura, né, cara? É, o mundo é moderno mesmo. Porque você não sabe quem é quem. É isso aí, tá ligado? Mas quem é que é de verdade, de verdade, você conhece desde mesmo. Você é o Gorila mesmo? Paulo e Sérgio Fernandes, no momento certo, consegui diferenciar. Mas é ele ou ela? Eu tô quase... Eu tô quase... Eu tô quase sendo três ao mesmo tempo. Aquele Paulo, dono de casa... Ele, ela e Elu. Você é os três. Ah, eu sou tudo ao mesmo tempo. Pra minha mulher, eu sou tudo. Eu sou traficante. Eu sou bandido. Eu sou policial. Eu sou o dono da casa. Eu sou a mulher da casa. Eu sou, claro, porra. Eu sou um coroa da nova geração. Porque tem que se adaptar, cara. Se tem aquele preconceito, aquele cavalão que só anda pra reta, tá ferrado hoje no mundo de hoje. E por isso que eu já tô aqui. Vocês se amarram na minha porque o papo é franco. O papo é fluido. Você é sincero. Você é de verdade. Ah, não dá não. Falta pouco ainda. Falta ter milhão na conta. Porque tudo que eu fiz antes me deu na conta. Eu tenho um objetivo, tá ligado? Se eu não conseguir, ainda não conseguir nada. Tô na briga aí. Vendo um montão passando aí, voado aí, ó. E caindo ali muito rápido. Não, você vai chegar, tá maluco. A galera vai seguir teu Instagram. Dá de novo a porra do Instagram. Olha aí, rapaziada. MC Gorila Oficial. MC Gorila Ponto Oficial, tá ligado? MC Gorila Ponto Oficial, mano. Se você não sai gorila, tá errado, pô. Tô no TikTok também. Tô no TikTok. Tô no TikTok. Tá metendo dancinha? Não, dancinha não. Tô com a cinha, ó. Ê, Mariana! Vem aqui me babar! Ê, Mariana! Vem aqui, me babou! Essa é o recorde lá do meu Twitter. E lá vai o Comicaga. É Comicaga! Pô, tem várias, mano. A confirmação, tudo desaba. Tão quase... Fica virosa. Tão quase... Amo, 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 ame! Mas, cara, se eu tocar uma música que é minha, ele fala pra tu, mano, não quero teu dinheiro, não. Tu pode tocar aí? O YouTube vai falar que... Você tem que dar o dinheiro. Que eu tô copiando. Sacanagem, mano. Olha aí. É capaz até de tu ter cantado uma parada aí, ter chegado... Já lá no YouTube. É, o YouTube já vai bater na minha portinha. Opa! Ó, eu dou autorização pra ele. Bota uma batida. Bota uma batida, pô. Bota uma batida aqui na JBL. Isso. Que o negão... Que o gorilote vai... Mandar uma sequestinha. Já ia falar negubina. Já ia falar negubina. Chama o negubina aí. Chama o negubina aí. Vou dar moral pro gorila aqui, ó. Se divulga aqui. Boa. Não, não faz isso, não. Por quê? Não, faz isso aí. Viaje aí. Deixa eu botar o protetor solarzinho em tu? O preto não precisa disso. Pra começar. Por favor, gorila. Quantidade de que sol? De que cor? Porque sou dessa cor já. Trinta ainda? Pra quê? Fator trinta. Por quê? Se fosse cem por cento, beleza. Mas não é? Faz-se em mim. Natural. Nas tuas costas eu passo. Nas tuas costas eu passo, moleque. 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 Delícia. Ó aqui, ó. Até aqui, ó. Os cabelos lisinhos. Olha, ele é branquinho. Que legal. Ai, Marcelene. Tem uma pichinha preta. Ah, foi aqui que ele falou que tem a família preta. Daqui, ó. Mostra pros fãs, mostra pros fãs. Os fãs quer ver os fãs, os fãs. Eu não tô vendo que é os fãs. Os fãs. Fecha o rosto, vai ser. Ai, para menores de 18 anos. Vai ser, vai ser, vai ser. Pra botar, já fechou já. Ela é profissional. Para menores de 18 anos, hein. Ele vai mostrar. Oh, é o cabelos. A bundinha dele. Essa bundinha. Essa bundinha branquinezinha, assim, desse jeito aí, ó. Mamã, mamã. Mamã. Esse clima aí ficou legal pra tua? Pô, ficou bom pra caralho agora. Mano, você na favela, as pessoas vão te pegar no colo e vai guardar você, mano. Vai deixar ninguém te maltratar, não. É mesmo? É porque você... Eu sou brincalhão, gorila. A galera gosta de mim. Quer ver? Eu vou tacar uma piadinha pra tua. É? Essas costas, tá legal? Ficou legal mesmo, protetor? Deixa eu tacar uma piadinha pra tua. É, mangueira. Liga aí que é a mangueira aí. Liga aí. Liga aí a mangueirinha aí pra lá. Liga a mangueira! Liga a mangueira! Só cuidado com o microfone aí, cuidado. Aqui, aqui, aqui. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. O protetor faltou 30, galera. Que porra. Não precisa isso não. Só passar um óleo pra pegar uma cor, pra ficar russo, ficar do vento na praia. Só isso. Escuta essa, gorila. Escuta essa. Liga o palão, papo. Papai Noel, né? Tava de rolhazinho. Papai Noel? É. Aí ele pegou a panca, as rena, não sei o que, foi dar rolhazinho. Hã? Aí chegou um papagaio e falou assim, nada a ver, nada a ver. Papagaio falou assim, nada a ver, nada a ver. Continua. Aí veio uma gaviota, aí veio uma gaviota e falou, vai geral tomar no cu. Gaviota. Do nada. Bolada. Não tava num dia bom. Aí... Os passarinhos compraram o barulho do Noel. Falou, vai tomar no cu você. A porradeira começou a estancar. Aí veio um cavalo bípede. Bípede? O que é bípede, pô? Duas patas. Só? Andava que nem um ser humano. Aí ele andando aqui assim, tranquilão, na pracinha. Aí veio uma zebra, filho. Ficou puta com o cavalo. Já chegou bandando. E ele como era bípede... Pum, caiu. Não, caiu. Não conseguiu se... Segurar. Aí veio uma tartaruga. Tampando na porrada lá ainda, né? Tampando na porrada. Tampando na porrada. Tartaruga jogou a cabecinha pra fora. Mandou assim, Mary. Cheque. Cheque. Isso. Vacilão. E a do tio? É do quê? Sabe a do tio? Tio pra frente, tio pra trás, conhece? Como é que é? Mano... Cara... É sinistro. Eu vou cortar um pedacinho pra aqui. Vou cortar uma parada aqui. Isso aqui vai acontecer uma coisa inédita, mano. Porque... É mesmo? Vai viralizar essa brincadeira? Eu acho que sim. E o tio? Então vai. O tio, tá ligado? Tipo, a cidade tava morta, tá ligado? Aí tinha um circo chamado tio. Que apareceu na cidade. Cidade morta. Fazendo aquela propaganda do caralho. Entendeu? Tenda abriu a porra toda. Cercou a cidade toda. Pra ninguém ver que bagulho era aquele. Tá ligado, mano? Aí montaram a parada toda. Acho que tava aquele barulho. Vocês querem tio? Queremos. Tio pra frente. Tio pra trás. Tio pra esquerda. Tio pra direita. Porra, a cidade de caralho. O circo tá aí. Tu escutou? Vocês querem tio? Aí ficou pra lá e pra cá. Aquela tumulto todinho na festa. Porra, aí do nada... Aí, no dia seguinte, aí chegou aquele moleque curioso. Tentou abrir um buraquinho e só escutou o barulho. Vocês querem tio? Queremos. Tio pra frente. Tio pra trás. Tio pra esquerda. Tio pra direita. Caraca, mas não deixou ele ver. Só escutou o barulho. Aí chegou... Aí botou tipo aquele do Willy Wonka. Botou o cartaz assim, ó. Que daqui a sete dias vai ter a inauguração do circo. E o chum tá rolando. Aí chegou na segunda-feira. Aí que a pessoa tá querendo comprar o ingresso. Já viu na fila ali. Aí o buraquinho. Tudo buraquinho. Só escutava o barulho. Vocês querem, tio? Queremos. Tio pra direita. Tio pra direita. Tio pra esquerda. E aquele repetindo aquela porra todinha. Aí chegou na terça-feira e abriu as portas. Só que quando ele foi lá pra ver, meu irmão, a fila dava voltas e voltas. Então, ele foi pra fila. Só escutava o barulho. Vocês querem, tio? Queremos. Tio pra direita. Tio pra direita. Tio pra esquerda. Tio pra esquerda. Vocês querem, pessoal? Desespera. Queremos! Tio pra direita. Tio pra direita. Tio pra esquerda. Tio pra esquerda. E a fila foi indo, foi indo. Ele ouvindo o tio quando chegou na entrada pra entrar. Porra. O cabô esgotou. Andava só um dia seguinte. Isso na quarta-feira, né, mano? Na quinta-feira ele voltou. Só que ao invés de ficar na fila, o que que ele foi? Foi em casa. Nessa que ele foi em casa, o sucesso foi tão grande que a fila dava três voltas. Isso na quinta-feira. Vocês querem, tio? Pô, vocês escutando. Vocês querem, tio? Queremos! Ele tentou pular o muro e os caras... E aí, Valentim? Que foi? Ele tá bolado com a tua piada, mano. Pô, vocês querem, tio? Achou uma merda. Pô, isso na quinta-feira, mano. Quinta-feira e sexta-feira ele na fila de novo. Vocês querem, tio? Tio pra direita, tio pra esquerda. Pô, aí ele conseguiu ficar quinta, sexta, no sábado ele conseguiu entrar. Aquela vila toda, aquela multidão, pessoal com fila, as crianças querendo, tio, querendo, tio. Aí, pô, entraram no estádio, tudo cheio, assim, ele sentou numa banquinha legal, sentou. Aí tinha uma piscina no meio do picadeiro. Aí chegou o palhaço. Pessoal, queremos. Vem comigo. Tio pra direita. Tio pra direita. Tio pra esquerda. Tio pra esquerda. Tio pra esquerda. Vocês querem que eu bequina aquela parada toda, todinha, todinha. Aí chega um negãozão assim no meio da piscina, assim ó. E o anãozinho com a tocha de fogo atrás. Vocês querem, tio, me ajuda. Queremos. Tio pra direita. Tio pra direita. Tio pra esquerda. Tio pra esquerda. Preciso mais de ajuda, mano. Ele chegou mais pra frente assim, ó. Vocês querem tchuuu! Queremos! Tchu pra direita! Tchu pra direita! Tchu pra esquerda! Tchu pra esquerda! Tá muito devagar. Chegou o anãozinho na beira da piscina mais uma vez, gente. Preciso de muita ajuda. Com a tocha de fogo na mão, assim, na beira da piscina. Vocês querem tchu! Queremos! Tchu pra direita! Tchu pra direita! Tchu pra esquerda! Tchu pra esquerda! Ah, mas olha só. Mas aí o anãozinho na beira da piscina, com a tocha de fogo, na beira da piscina assim, ó. Vocês querem tchu? Queremos! Tchu pra direita! Tchu pra direita! Tchu pra esquerda! Tchu pra esquerda! Anãozinho pegou a tocha de fogo, botou pra baixo assim, botou na beira da água a tocha apagando. Tchu! Ah, qual é a... Só isso! Eu vou te dar um papo. E o cara que fez essa piada pra mim... Qual é, cara? E o cara que fez essa piada pra mim ficou uma hora e meia, mano. Uma hora e meia, juro pra você. Eu dentro da van, eu dormia, acordava... E ele tava cantando! E ficava no final do dia pra quebrar ele e caralho... Não sei se ele é falecido hoje, tá ligado? O caralho tem que falar o nome dele, mano. O C.I. 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 de Caxias, tá ligado? Mas ele tá vivo, na fé de Deus, na mente de todos. Morto ou não. Um salve pro C.I. E... Uma hora e meia! Eu facilitei, juro pra vocês! C.I. de C.I. E ficou uma hora e meia... O cara lá não chegou na beira da tocha, apagou a tocha! Aquele barulho que o fogo faz, tá ligado? Pô, ele não meteu essa não, mano! Pô, dá um papo pra você não ter humilde pra tu, você neurose. Tu ficou pouco tempo até. Eu gostaria que tu tivesse ficado mais. Eu também, mas... Vai dar copyright, hein? Tem como reclamar aí, mano? Por favor, pedir pra parar? Mas tem esses dados com adição neutros de foras? Pô, pra mim o TikTok tem umas leis muito neuróticas, sabia, cara? É mesmo? Tu ficou bolado que... Ah, teve... Dá pra ser corrompida, dá pra tu ganhar um jogo entendendo. Sabe o que é gostoso? Ganhar um jogo entendendo o jogo. Pô, que porra do cara toculpa. Mas você tomou... No TikTok ali já teve vídeo já deletado teu pro carro de putaria, não teve, não? Ainda não. Eu tô tentando entender. Eu tô tentando entender. Eu tô tentando entender. O termos, tá ligado? Eu tô sendo inédito com minhas paradas, tá ligado? Olha lá, já vai... Eu tô com uma assim, tá ligado? Olha lá. Aquela, olha lá. Olha lá. Aquela doida lá que o amigo banca todinho. Tá dando pra outra lá, passando aí, tá ligado? Tipo, tentar botar o que as pessoas vê na rua, entendeu? Entendi, entendi. Tem que entender o jogo, cara, que eu acho que é maneiro quando você entende, mano. É, porque aí tu consegue brincar, consegue surfar numa parada legal. Isso, isso. E é bom estar uns caras inteligentes ao redor, entendeu? Pô, caralho, me... Pô, encheu minha bola. Qual é, mano? Tava falando de mim? Apesar de ser um branco delicado, fofo. Até fofo, cara. É mesmo? Tu gostou? Tua namorada te gosta, eu não gosto de namorar. Ah, mano, eu vou te falar, eu tô meio de paquerinha com uma menina. Tô web namorando, eu tô web namorando. Ela te dá paulada, te bate, tanta raiva de tu. Tu sabe o que é web namorar? Digitalmente, não é isso? Digitalmente. Não, tá acendendo. Tá ligado nisso, não? Como é que é? Agora eu vou te falar, a menina bota, hoje em dia tem lingerie, que com controle remoto você faz a lingerie vibrar. Ah, mas tem um filme, tem um filme assim, cara, qual filme é esse aí? O jogador, o jogador número um. Primeiro jogador, acho que o jogador número um, que eles botam a roupa e vivem um mundo, tá ligado? De, de, de... Jogador número um, acho que é o... Ah, do Black Mirror. Que os cara faz amor, olha isso, olha isso, os cara joga videogame, eles botam o negócio aqui lá, ó, aí o olhinho fica branco, esbranquiçado. Aí dentro do jogo, tipo assim, vamos botar Chun-Li-Hyu, aí eles começam a fazer amor dentro do jogo e aí eles começam a se apaixonar um pelo outro, olha que doideira. Isso é o futuro. É porque existe, tipo assim, se você estiver no jockey, gozando com o cavalo, você vai gostar de uma pessoa que trabalha ali, se você se apaixonar ali, vai estar naquele amo. Então isso interliga, né, mano? Porra, isso é muito bom. Você entende, é foda. Pô, deixa eu te falar um bagulho, mano, eu tava trocando ideia com o parceiro meu hoje. Bagulho de... Olha que loucura, vou até falar baixinho, tua esposa tá mais distraída ali. Aham, é. Tirando foto. Então. Olha que loucura, você... A gente podia viver a vida tranquilão, meio que sozinho, assim, vamos dizer. Só que só com os amigos. Se encontrar com os amigos com isso aqui. Só que o teu pênis, um bagulho que tu tem entre as pernas ali, encaixa numa parada que a mina tem, que comporta o teu pênis de tal forma que fica... faz a massagem, tá ligado, mano? Isso aí, isso aí, isso aí. Tá ligado, mano? Tu parou pra pensar nessa parada? Tem pessoas que matam por isso, cara. É, mano? Tem montão que mata por isso, tem pessoas que mudam de sexo por isso. Mudam de sexo como assim? Ah, tem uns que gostam de ser o penetrado. Tem pessoas que gostam de penetrar. É. Por esse prazer, entendeu? É, e isso faz... Isso é um prazer, né, mano? É um prazer, cara. Mas que loucura, cara. É um dos prazeres mais gostosos do mundo. Tem o chocolate, tem o prazer do álcool, tem o prazer do trabalho, tem o prazer dos filhos. A vida é um prazer, né, mano? Saber ir namorar tudo perfeitinho. Mano, mas para pra pensar, mano. É a massagem? Quem quer? É a mulher. Esse é o Pose. Hã? O mais piroca de todos que eu já vi no momento. É, o Pose é foda. Tá, o reportado. Salve pro Pose. É isso aí. Pô, tu tinha que gravar com Pose, mano. Os caras são neuroticão. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Alô, Pose. Pose tem que vir aqui, hein? É, vamos comemorar. Não, o amigo é brabo, hein? Aí, Pose. Máximo respeito. Tem que descer. Tentando é tu, mas amanhã pode ser você. É certo. Nada é pra sempre. É isso aí, tá ligado? É que o funk gosta, tá ligado? É um papo de favela mesmo. É um papo de favela. Entendeu ou não entendeu? Pode manter, Sam? Pode manter? Tá tranquilo, tu? Tô perfeito. Pô, tô muito feliz que tu tá aqui, Gurilote. E se liga. E manda um abraço pra minha esposa ali, que o aniversário dela foi ontem. Caô? Foi, foi. Fez 37 anos. Pô, parabéns pra você. Isso aí, Macirene. Essa data querida. Empresária, mulher amante. Mãe dos meus filhos. Muitos anos. Pega no meu dinheiro, pega na minha agenda e... Pô, e você fica maluco, cara? Caraca, vocês são um casal muito maneiro, cara. Amo? Ela te ama muito, cara. Com certeza, pra miniatura. Eu vou te dar um papo, mano. Eu acho muito mais louca do que um. É? Dodói? Graças a Deus por isso. Agora que eu consegui dar um último rumo pra ela, pro Valentim e Valentina, ela se segura. Pô, a miniatura ainda tá doido. Vocês são... Pô, vocês são uma família muito linda, cara. Maneiro é isso aí. Se você saber procurar, tu acha. Eu queria ter uma família, o Gorila. É novo, mas relaxa. Tu acha que eu vou conseguir? Consegue, pô. Tô um moleque bom. Sabe o que quer. Sabe falar, sabe conversar. Tu acha que eu não sou tão lerdão, não? Não, não, pô. Geral fala que eu sou lerdão. Lerdão, mas, ô, copado, nas palavras eu vou ser um míssil. É mesmo? É. Só que tem que usar isso pra ele, né? Lerdão é de maluco, não. Que o pessoal aqui, apesar de não ser carioca, a gente, porra, abusa muito. Onde falta muito. Profissionalismo. Todo mundo monta em cima. As plantas são da natureza. Isso. Os pássaros voando pelo céu. O amor está no ar. Nem de graça. Tá vendo? Não. Só você no coração. Deixa eu só concluir minha poesia. Quer me dar-lhe uma mamada? É isso. Porra. Caralho. Desculpa ter interrompido, poderia ser melhor. Como é que tu pode entregar uma poesia pra gente? Agora, tipo, mesmo pique da natureza olhando pro mundo. É, olha agora. Não, esquece essa porra aqui que tá gravando. Olha aqui, essa visão. Pode até olhar aqui. Joga aí, mano. O que tá vindo agora na tua cabeça. O som que toca, na hora H não me toca, que eu te toco. Uma salva de palmas pra isso. Não me toca, que eu te toco. Cara, olha só a pessoa e fala assim. Pô, guri, você só fala sacanagem. Mas é uma sacanagem produtiva, cara. É, é sacanagem produtiva. Educativa. É. O que pessoas têm vergonha de falar, eu falo normalmente pra todo mundo aí, tá ligado? Tipo, eu falo muito camisinha. Cozinha. Tu fala cozinha? Eu falo muito de camisinha. Eu falo muito de liberação sexual, de troca de cores. Cozinha, cozinha, cozinha. E muito maneiro também pra poder engravidar, por exemplo, né? Pra poder ajudar a mulher em casa, pra poder, pô, só engravidar. Ajuda também a aliviar as contas. Isso aí, cara. Segurar um homem tem que ser completo. Mesma coisa é ela, mesma coisa é ele. Caralho, quanta sabedoria, gorilote. Você acha, cara? Pô, eu juro pra tu, mano. Eu tô aprendendo a nota aqui. Tem coroa braba aí, tem os coroa braba aí. Não, tinha que trazer, né? Um coroa. Tu tem alguma sabedoria pra trazer pra gente? Por favor. Por favor. Eu permito, cara. Tu é brabo. Gorila, eu ia permitir. Eu queria fazer uma crítica construtiva. Boa. Na música, sujou o pau e foi de cocô, você fala botar camisinha. Na peruva, para não sujar o pau de tolete. Mas você não explica como é que coloca camisinha. E aí, eu lembrei da música, fui fazer um sexo e botei a camisinha no lado errado. O pau ficou meio lado e não conseguiu botar camisinha depois. Mas como lado errado? Eu não sei que o lado certo tem que explicar também na música. Tipo assim, tudo pra você, uma resposta, tem que entender. Como que ele bota uma camisa do outro lado e suja o pau? Porque a camisa, se você inverter, ela também tampa. Mas melo e fica escorregando. Lubrificante. Tem um lado certo, tem que explicar na música, você não explicou. Ele botou o lado... Na peruva, para não sujar o pau de tolete. Suja o pau de lubrificante. Ah, ele botou o lado do lubrificante para dentro. Você não explicou durante a música, como é que colocava a camisinha lá de certo. Mas tipo assim, tem um cusper também, que tem uma parte da minha música, que você entender. Se estiver muito seco, vocês passam cusper. Eu passei cusper, eu passei cusper. Só que sujou de cocô, porque eu não botei camisinha, porque eu botei lado errado. Mas tua música, ó. Tô uma música falando sobre isso, cara. Sobre isso, olha só. Nunca tu deu o butico, o butico tu tentou. Foi eu empurrar a cabeça, você foi e me cagou. Ô merda! Calma aí. Eu não tenho preconceito, porque eu não sou papel. Se você me sujou, porque você me deu um troféu. E é do Brasil. Se você contar pro teu amigo que tu abre o sujou de cocô, porra, você é o rei entre a tropa. Você é rei entre a tropa. Isso, isso, tem que guardar pra tu e contar pros teus amigos mais próximos. Que isso é um trufo na frente. Você é meu amigo? Muito. Então, tô te contando agora o que aconteceu comigo. Então, mano, guarda pra tu e conta pros teus amigos, conta pra nós aqui agora. Isso é um troféu. Fica com vergonha, não. Não, não tem vergonha, não. Foi vivência, foi experiência. Lava rapidinho, mas no profissionalismo, ó, sujou ali. Eu vou olhar rapidinho, lavar, mas eu não vou... Igual a meinha que você não fez. Era um troféu, uma experiência que você ia guardar pra vida toda. Você tinha que ter feito isso. Cara, é uma parada que tem que guardar pra tua vida toda, cara. A meinha você não fez. É uma coisa pra morte, leva pra morte essas porra, cara. Você não fez a meinha, cara. Eu nunca fiz mesmo, não, nunca. Aí, ó. Ah, só... Faz aí, ó. Deve ter a rubela preta demais, mano. Branco assim, mas deve ter tudo preto assim, sabe? Manchado. Ou branco demais, isso. Faz aí, cara. Olha, cara. É, tudo culpa tua que tu vê que tá exposto à construtiva aí. É, tudo culpa minha, cara. Aí, Irene. Caramba. Que fascinou, cara. Isso é um boló. Vai. Isso ali, isso ali da Vila Mimosa ganhou uns 30 conto, tá? Alô, Romário. Romário? Tu viu o que ele fez comigo ali? Te agrediu. Caralho, que filha da... Eu pedi, eu mereci. Pediu. Tem uns caras que pedem pra apoiar, sem norose. Então, tu tá no teu lugar de fala. Tá, 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 tá. Tá na tua gestão, tá? Gurilote, gurilote. Dá o papo. Posso pedir um bagulho aqui? De repente, até uma desol... Não, não, não. Pô, eu te amo, moleque. Tá maluco, tá maluco. Tô muito feliz de estar aqui, pô. É maluquice essa porra. Vai falar, pô, deixa eu tirar a vontade. O cara fala assim mesmo. Mano, a favela é tua. Tem que tu quer? Vai de quê? O cara vai chegar assim mesmo na favela. Cueto, vai de quê, mano? Vamos lá, logo, te ofereceram aquelas coisas, né? É. O cara tá falando que vai te dar uma garrafa de uísque lá. Vai, vai na boca. A visita que deu. A visita que deu. Vai na boca, vai na boca lá. O que é que tu quer? Vai pra mim. O cara vai te amar, mano. Senorosa. Pô, eu quero ir lá. Eu quero ir lá na tua comunidade lá. Pô, mas eu agora tô lá em Santa Cruz. Vou te levar lá no... Mas aonde você morou? Onde você nasceu, pô? Onde você nasceu, pô? Onde as coisas melhorarem mais? Porque pessoas como você, assim, tem um montão que tá dando tapa muito rápido na tua cara. Que isso? Montão é revoltado. Por quê, cara? Então cola um circo na minha cara já de... Não, sério, sério. Cola, 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 vem. Fica na moral. É, vamos ficar na moral. Já passei produtor nas tuas costas, já pá, tá maneiro. É mesmo, é mesmo. Já tem esse date. Pô, é que coisa pra caralho. Primeiro dia de entrevista. Primeiro dia de entrevista, quer que é tudo, quer apanhar, quer tapa na cara. Quer que você tá no meu colo, quer a porra toda. Nem assim não, pô. Caralho. Eu tô muito feliz. O que foi? A lua. A lua, filho. A lua. As casas. Tipo, um árvore de Natal gigante, pô. É o Rio de Janeiro. Tu vai ver daqui a pouco o escurecer. Caralho, vai ficar isso aqui tudo cheio de luzinha, filho. Só quem não pagaram luz que tão... É, quem não pagou luz não vai ter. Quem não pagou, é onde que paga luz aqui? Paga. Dinheiro a fazer? Vamos fazer dinheiro. Dinheiro a fazer? Isso aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Dormir aqui é uma mina, vai. Mas a bunda dela me fascina. Mas a bunda dela me fascina. Vou fazer maquinada o tempo. O dado passou. O dado passou. Tudo de novo. É isso aí mesmo. É isso aí que eu tô falando, tá ligado? Os moleque tão aí, ó. Regaçando. Já tão falando que já tá... É o tuêzinho. É aquela música dele. Tuê, tuê é o caralho. Quem não é tuê é a carta fora do baralho. Chama tuêzado quem quer ficar tuêzado. E quem tá com nós pode ir pra casa do caralho. É isso aí que tu tá com nós não. Quem quer vir pra nós. É foda. Mané do tipo. Kit Floyd é do tipo. Tipo Kit Lombra. Amigo falando de vários tipos de maconha. Todo tipo de maconha. Vem. Quer um do bom? Ele tá te dando aí. Te oferecendo, mano. Ô, gorila, o bom é a Bíblia. É. É claro que é. Um salmo. Todo respeito. Todo respeito. Eu não sou religião, eu sou ateu. Eu não sei nem um salmo. Um salmo. Um salmo legal. Fazer uma segurança na área que moramos. Na vida que vivemos, vai quem vacilar primeiro. Isso é o papo reto. Na vida que vivemos, vai quem vacilar primeiro. Como é? Use a atenção. Usa o lança, usa o bolo, mas preste atenção. Use longe das crianças pra não ter complicação. Traz o lança, traz o bolo, mas preste atenção. Use longe das crianças pra não ter complicação. Sempre. Sempre, sempre. Joga fumaça pro outro lado. Joga fumaça pro outro lado. Planeta Ré. Fumaça na alta direção. Alô, D2, queremos você aqui. O certo é rolê ou rolê, ô, gorila? Ah, depende de onde você tá, cara. Tudo tá aí, mano. Aqui no Rio. É, no Rio, vamos dar rolê. Depende de quem chegou agora. Que isso, não fala isso pra mim. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tá travado na onda da bala. Vou me arrumar um problema. Tu vai me arrumar um problema. Pancadão, vou me dar rolê. Ah, o maluco aqui tá pancadão. Agora, vamos dar uma coisa aí. Vamos dar rolê. Ah, entendi. Vamos dar rolê? Vamos dar rolê? Não, mas aqui no Rio sempre foi rolê. Aqui no Rio sempre foi rolê. Vou dar rolê ali, rapidinho. Sempre cumprimentando. Nunca dá um rolê e para. É sempre um rolê cumprimentando alguma coisa. Vamos dar rolê ali. Na casa da mina, tal, pá. Aí para. A frase nunca termina ali. Vamos dar rolê. Rolê, lalá, lalá, lalá. O rolê seca no rolê. O rolê, vamos dar um rolê. Pancadão para quê? Mas tem um... O D2 lançou uma música que ele fala assim. Vocês estão prontos para o rolê? É para o rolê ou para o rolê? Ele falou rolê. Então eu entendo que a cultura do Rio é rolê. Aí tem uns cariocas aí que falam rolê. Desculpa trazer essa questão. Não, não é qualquer um não. Você tá dizendo. O Marcelo D2 espalha e falou. Eu não sei, tá ligado? Mas você nunca pode estar ligado por uma coisa que a pessoa falou ali, tá ligado? Você tem que estar presente ali no convívio. Tem que estar por dentro da onda, irmão. Tá vendo? Sufá, onda. Caralho, tu viu? Pra voltar... Desquardo de tu, meu irmão. Eu vou voltar... Desquardo de você. Eu para outro lugar... Virei de lá... Todo mundo vivendo coisas que eu já visse... E algumas coisas que eu já vivi... Viver da eternidade tri... Agora. Tão dizendo... Eu é um gnomo. Gnomo. Faz a paródia do Tuir, cara. É. Cara, a paródia eu tenho que gostar, cara. Tem que gostar do som, né? Traz uma paródia aí. A mais famosa. Mais famosa? Vou mandar uma sequência aqui de paródia minha, tá ligado? Vai, vai. Vou botar uma paródia minha que explodiu, tá ligado? Te amo, mas tu me fudeu. Te amo, mas tu me fudeu. Você quebrou meu carro. Destruiu meu carro. Mas mesmo assim, eu te amo. Ai, véi. Fui fazer amor Cheio de tesão Passei a mão, passei o dedo e subi um cheirinho Dei uma de maluco, maluco Dei uma respiração Dei uma línguada e estava cheio de sal Cheio de sal Agora. Vem Mã-mã-mã Mã-mã-mã do eu Vai, vai, joga na mesa, joga Dá uma botada, dá uma botada Uma salva de palmas pra isso Mas tenho mais, mas tenho mais, cara Ah, foi mal, foi mal Cu de quem, cu de quem, cu de quem, cu de quem, cu de quem? Quem soltou essa bufa, hein? Quero saber de quem é esse cu Acho que eu sei esse cu de quem é Pelo barulho pode limpar esse cu Com certeza catuquei em tu Cu de quem, cu de quem, cu de quem, ó Crime é gostosinho, o maior cheiro de cu Mas tá ligado que já sabe quem é Só de sacanagem só pode ser tu Pelo ronco, pelo berro, esse cu já levou ferro Essa é pra você que não tem prega no cu Fica se largando em lugar qualquer Não tem disciplina pra segurar esse cu Eu quero saber esse cu de quem é Esse é o cu de quem, tem o isqueiro Isqueiro, traz isqueiro Mamou todos nós A menina mamou todos nós E saiu com um pentelho no dente Toda contente Toda sorridente Porque meu gato Ele faz miau Ele faz miau Porque meu gato Ele faz miau Ele era bonitinho Esse também, velho, tem vários, mano Porra, tá vindo muita É muita coisa Eu tenho uma também, mano Eu criei uma humildemente Que é aquela Tira a leite, tira a leite Bota ele no copo E tome com sorvete Queria comunicar que nessa onda Meu leite tem minha utilidade Uma salva de palmas pra isso Tem mais aí, cara Tem mais aí Tem coisa Daqui a pouco tu vai lembrar É isso aí É... Queen Queen? É aquela assim... Obrigado Como é que é a do Queen? Canta uma do Queen aí Queen? Queen Queen Me ajuda aí, Mauri Sola Eu pedi pra ele cantar Paraibano Que é a parada dele que eu mais gosto Fiz uma grande merda na favela A cara de bolacha hoje está me procurando Falando para as amigas que está buchuda E hoje o pai dela quer me capar Eu engravidei Que merda que eu fiz? Engravidei a filha do Pararaibano Do Pararaibano Tem muito trabalho aí, né, irmão? Muita estrada Muita estrada Muita coisa maneirinha Mais antiga minha O que eu acho no momento É aquela Mãe larga de ser boba Mãe larga de ser boba É por isso que eu te conto Falo pra você Que no baile funk tem muito bumbum Mãe Isso aqui é fantasma Eu fico alucinado Quando vejo o bumbum E eu vou lançar uma agora pedrada Acho que é a mais inédita de todas Vai, joga É do Pop Smoke, tá ligado? Aquela do Benitinho, Benitinho Pô, e nem lancei ainda não, tá ligado? Mas foi a primeira vez que vai lançar aqui, tá ligado? Não, joga que vai lançar aqui no programa? É, o inédito, tá ligado? Caralho Que moral Vem de rã Vem de rã Vem de rã Vem de rã Se tu ligar elas vêm Se mandar o Belas pula Se for de carro até dá Mas se for de moto dá Eles forjam pros negros Eles forjam pros negros? Eles forjam pros negros? Eles forjam pros negros? Leva a vida mais ou menos Bonitinho, bonitinho Hã? Todo cheiroso no ouro Posturado e gostoso Proscusão ceboso Eu amo xerica Tô preparado Doze por doze Pra tá na base novinha Não peida Ela quer me dar Se envolver Tá sobrando mulher Que esses caras são gays Sarra no pente Ou na pique Ela tira minha calça Não sabe mais nem Embolado no clube Ou no bailão Até de manhã Amanhã Garçom Traz a garrafa Porque eu agora Vou apontar pro céu Comemorar Deu tudo certo Tudo tranquilo Graças a Deus Mostra pra peca no FaceTime Do meu chouriço Ela quer pá Calma mina Vem devagar Que tem varas na fila Pra sentar Tô aqui pra somar Atrás da meta E o meu foco é Din, din Ela rebolando Com uma bunda grande E o capo de fusca Fiz bi, bi É que ela falou Que eu sou sexy Que eu sou o cara Mais preto do rap Quero só hoje Amanhã não converse Papinho gostoso Já não me convence Se tu ligar Lá vem Essa é uma versão Binha nova Que vai lançar Uma salva de palmas Pra isso Homenagem ao falecimento Do amigo lá Tá ligado? Caralho Deus o tenha Esse aí é em algum lugar É Porra Eu queria lembrar Do Queen Canta uma do Queen aí Pra mim Não, não Outra Outra Aquela Não, aquela Mais famosa Ele tem uma parada De pressão De pressão I want to break free I want to break free Eu vi isso aqui Não tem uma I want to break free Tu tem? Não 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 Mas pode fazer Vamos fazer agora I want to break free Um dia bem vim Um dia bem vim Vamos fazer uma junto Caralho Agora Aqui não foda-se só Aí vamos dizer que é perseguição Não, que perseguição Por quê? Que perseguição Não, irmão Ah não Pô, mas tem caralho Tem outra, mano Outra Outra do Queen Outra do Queen Aquela Eu dou a minha bunda sim Do caralho Estoura 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 Eu dou a minha bunda sim É Eu vou te dar Eu vou te dar Sim Continua, continua Eu vou te dar até você estourar aquilo que é o cozinho Eu vou te dar sim Eu vou Eu vou chupar seu vírus Que isso Salva de palmas Ele não cantou pra mim Ele não cantou pra mim Tu viu Mas é isso aí, mano A vacinação tá aí pra quem tá A vacinação tá aí Você tem quem quiser Quem quiser Proibido não vacina Proibido é vacilar Ai, um salve pro Renan Mas eu tô com uma musiquinha Que é tipo assim, tá ligado? Tipo assim, tá ligado? Que Que homem passa, meu mano Eu tô com uma musiquinha Que eu conheci um garoto Que ela puf Eu queria pá Eu tô com uma musiquinha falando sobre isso Ela Tu queria puf Ela queria pá Não, ela pá Linda demais Mas ela puf E eu puf pá Tipo, aconteceu Tô com uma musiquinha também Tipo Uma coisa que eu nunca fiz Acho que é o gay Com a voz mais foda do mundo Que ele canta Que ele canta um branquinho Um branquinho É, gay com a voz Mais foda do mundo É o... Não, aquele... Como é a música? Robinson Anjo, não? É, ele é meio branquinho Pra cabelo baixinho Robinson Anjo A música... Robinson Anjo? É É um anjo Acho que era ele Tipo, coisa que eu nunca fiz Cara, tem muita, 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 é muita versões De... Pô, tipo aquela Joga Bunda em mim Que eu jogo Pau Pra tu Mano, você pode receber Ou você pode dar Pega aqui Bota aqui na internet Você sabe? Bota aí, bota aí Música do Queen aí, mano Não, tem uma que a gente vai fazer Uma paródia aqui, mano Caraca, amistruar Me lembrou Eu me apeguei aqui Amistruar Um sonho bom Que de repente acabou Nem cheguei a botar Falou que tá sentindo dor É cólica Então vem por favor Com a boca É Não me babar Porque eu só tenho essa roupa É Foi covardia que tu fez Vindo aqui com essa roupa Me dizendo pra te botar Foi covardia que você veio aqui Com essa roupa Dizendo que eu vou sonhar Quando eu fui lá Vermelhou Fiquei com nariz de palhaço Não sei se foi sorte Ou se foi azar Essa noite Aquela duma Veio a menstruar Aí venho eu Aconteceu de novo E acaba duro o meu cipó Quando ela falou Que não podia mais se pendurar nele O que era pôr do sol Meu copom de balantar Me virou água Depois do baile Gata não me sujo Só babi Me cercando no baile Que é sacanagem Ai, ai, ai Portando perfume versatil Já tomei a metade Mas casa, casa Cai, ai Fudeu, fudeu Minestruação desceu E ela não quer me dar mais É triste Mas é Fazer o que? Acontece, né mano? As melhores famílias de Nova York De Brooklyn Uma salva de palmas Pra isso Falando de um amor De um jogo Porra, e a tua esposa falou É aquele da menstruação Cara, a tua família É maravilhosa É porque, né cara É casa Vocês são lindos Vocês são lindos Quando você chega Os 15 anos, tá ligado? Não é totalmente seguro Você caga de porta aberta lá? Ele caga de porta aberta? Bateu mal neurose É? Não, não, não Tem que ter limite Não, né Só lamento Porra Nem gosto de fazer Basso lá embaixo Tranco a porta Não gosto As duas Entre Fica toda hora Eu morava junto com a menina Ah, não pode Eu morava junto com a menina Eu morrei junto Pra depilar ela Vocês vão vir me depilar Falei, porra, é cara Aí é demais, né mano? Porra, eu falei Não, não Tem certas coisas Que a gente não precisa ver não Pelo amor de Deus, cara Olha aí, mozão Aqui, ó Ele é bonitinho no espelho Aí é foda Falei, ah, qual é, cara? Porra, não Será depois dos 30 anos? 35? Alguém tá com problema Você não pode passar com a mão lá Mas tá tudo ok Vai sozinho Aí outra Vai que tu corta um pouquinho ali Aí vai estragar Vai que tu traga Não, não Dá que você traumatiza Ah, é verdade Traumatiza Tem certas coisas Que não pode não, mano Intimidade demais atrapalha Tem que ser solto devagarzinho Devagarzinho Porque tem um montão aí Com 80 anos de casado 80 é sacanagem Esses 80 anos de casado Com certeza não tinha Essas intimidades todas, não Senão não tava tanto tempo junto, não É, porque fez isso devagar, cara Devagar Devagar, devagar, pô Olha só Quer ver? Exemplo Você depilaria o anos dele? Sem problema nenhum? Caso ele pedisse? Na cera? Eu não tenho Eu já não tenho Respeitosamente perguntado Eu sou um fileto liso Cara, eu tenho essa desculpa todinha Na ponta da língua É Porque eu sou um preto liso Eu não tenho Caralho, é verdade Eu não tenho E outra coisa, mano Olha a minha cara de amor Como que é A tua cara de amor Você relaxa Isso aqui é minha cara de amor Mano Faz a tua cara de amor aí, mano Cara de maluco, mano Cara de Não vou querer não Não quer não Tem que mostrar o que é ruim Tem que fazer A cara de dor de barriga Essa cara é o que? É de boladão É de boladão É de boladão Sou firme Acabou É Firme do seu jeito Não é que você é homem, não É firme do que você é, mano É, não é Não significa Entender Não interessa Não interessa O que você gosta Não interessa Mas tem que ser firme Agora quando começa a relaxar A mozão A boca começa a Aí tobe sua reia Feio pra cacete Ele não quer não É o que tá acontecendo Com os brabos de hoje aí, ó Na crise Tá mostrando a cara de amor Para as mulheres As mulheres tudo abandonando aí, ó Aí quer meter porrada Quer fazer a porra toda Tá ligado, mano? Mano, mano É cara de boladão Firme Porque na vida A dois Tem que ser tudo Para a sua mulher, mano O que ela pedir E tem que entender, mano Tem vezes que ela quer ficar Que elas surtam mesmo E nós também surtamos Não adianta É aquele momento de espaço É hora de conhecer os amigos De papos bons, tá ligado? Que eu não sou de beira de bar É hora de ter a segunda televisão É hora de ter aquele quarto escondido É hora de ter o videogame Aquele futebolzinho Tem que ter, mano É que eu digo pros amigos Que tá agarrado com a mulher O tempão Que ele não explodir a porra toda Vai jogar um futebol Vai fazer alguma coisa Se ela não deu botico Já começa a pedir botico Aí você consegue Hã? Pede botico? É, pra quem nunca conseguiu É a hora de pedir agora A mulher também quer segurar o homem É a hora de pá também Tem que ser tudo, mano Se você gosta de relacionamento Vale a pena investir? Tem que aprender a ser o galã Tem que aprender a ser o bandido Tem que aprender a ser o cara normal Como é que pede o botico? Você não pede Você vai implorando ali Até conseguir O Catra que me ensinou isso O Catra O Bubu não se pede O Bubu se conquista Salve Catra Pô E o Catra? Tem alguma história com ele? Não, tem embolação Era meio chateado com ele É mesmo, cara? Isso que eu queria saber Porque a gente quer saber Da vida real, mano Às vezes o cara Tá no dia ruim Não bate Não sei, mano Não era dele mesmo, tá ligado? O cara olhava pra frente Podia estar Amazônica Podia estar Pedreira Podia estar o Everest Que ele atravessava, tá ligado? Tá ligado Mas ele não era assim, mano Porque Eu conheci o Negão A gente foi Era eu Quem conhece o papo Que eu tô dando aqui agora Vai saber que eu não tô mentindo Eu Eu fui MC O Catra Era aquela época do MC Tá ligado? Aham Então O Negão já também era Era o Catra e o Dr. Rocha Lá do Catra, na usina lá E o MC Gurila Então eu consegui o sucesso primeiro Com a dança do Gorila, tá ligado? E o Negão tava ali Era Catra e o Dr. Rocha Catra e o Dr. Rocha Aí do nada Aí pum Aí eu conheci o Bim Que é o cara que me ensinou Como que andar no Rio de Janeiro Como que é ser um artista, tá ligado? Que Deus o tenha também, tá ligado? O Bim Aham E E nessa que eu conheci Essa tropa, tá ligado? Aí pum Fomos lá pro batizado nosso Lá na 4x4 Ah Eu lembro, eu lembro Foi daí que o Negão fez aquela música Sabe aquele Dia que tu acorda de ressacar Vou cê imitar ele aqui Mãe de Zona Doidão E a rotina E tomou conta de mim Assim Eu saí Isso é mais suave E o Bim Sabe pra onde que eu fui? Na 4x4 A gente zoa O Whisky Red E a de gocó da mulher boa O pau ficando duro E o bagulho tá sério Vai rolar o agritério Era um amigo Eu conheci Eu vi na casa dele De dar rolê com ele Só que conheci um empresário Que eu falei pra ele Mano Não vamos confundir Porque é dele isso Tá ligado? Sim Prefiro ter um amigo Ter um amigo Que perder uma amizade Sim Ah mas de olho grande No sucesso que ele tava fazendo na época Porque eu fiz vários eventos dele Mano Sim Só que porra mano Eu tenho que respeitar O momento do cara Tá ligado? E eu vejo isso Tá ligado? Prefiro ele como amigo Do que pá Mano Aí ele Não vamos levar o Catra Vamos fazer um evento Lá em Bangu A portaria e tal Falei mano Não vai valer Porque o cara não vai Eu vou ficar burlado com o cara Porque eu sou assim mano Entendi Eu sou o cara correto Entendi Eu sou o cara correto Aí ele Pô vamos lá Vamos lá É isso mesmo Tu quer Então já então Aí ele tava tirando foto Com o Felipe Dilon Lá no Lebron Lá no Mirante do Lebron Falei mano Tu vai na minha festa? Vou Tal 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 Chegou na hora O negão não foi Aí o cara tirou a metade do cachê Só que porra Como que ele fez comigo Ele fez com o Montão também mano Com certeza Tá ligado? Só que Eu entendo Tá ligado? Fiquei boladão Depois que ele morreu Botei a mão pro céu Falei porra É história Tá ligado? Deixa Deixa as diferenças de lado Acabou Acabou né? É isso aí Fazer o que? Aí ele não foi No evento Tá ligado? Aí preferiu Os momentos deles Tá ligado? Pra poder ir pro meu Mas ele tava tirando foto Com o Felipe Dilon Lá no Ele não foi No teu evento Eu fui dar o papo Pra ele pessoalmente Pra poder dizer Que ah De fofoquia Tá ligado? Aham Tu falou Pô mano Tu não foi na parada Tá marcado Você vai na minha festa? Vou sim Perder a mão dele Tô um sujeito homem Tá ligado mano? Sim Porque isso hoje É raro de ter Mas eu sou assim ainda Tá ligado? Se eu chegar ao ponto De falar contigo Eu tenho que estar lá mano Porque isso Pra mim é válido Tá ligado? Claro Aí apertei mano E não foi Também não quis saber de nada E ele trata como Tá maneiro Não sei se era o dirigente Que tava ao redor dele Só que é isso né mano Eu sei que nesse mundo todo Ele deixou o meu tom Tão machucado Tá ligado? Entendi Mas é o Catra É dele Entendi É dele Era o momento dele Ele conseguiu esse espaço Ele conseguiu tudo que tem Do jeito que ele é mano Do jeito que ele foi Só que eu vi aquilo ali E freiei Porque No dia Nesse dia O moleque No dia seguinte Eu tava morto E eu na época Eu tava com sucesso na mão Com o carro E ia sobrar pro mais bobo E o mais bobo era quem No momento? Tava com o dinheiro Com o carro E era pra mim Eu me afastei Tá ligado? Eu me afastei Pra poder entender Que recuar Não é marcar Recuar só pra dar impulso Entendi É isso aí Mas o Catra Sempre foi melhor A melhor zoação que eu tive Foi com ele Eu vi um negão Que conseguiu tudo E é inteligente pra caralho Inteligente pra caralho Bilingue Eu queria ter conhecido ele Mas imagina Que tem essas histórias assim Tem Tem com um montão aí Porque Porque o cara é ser humano É que nem o Chorão também É um ídolo também Mas tem várias pessoas Que contam que ele era um cara difícil É Mas quem tá por dentro mesmo Agora matéria de zoação Maravilha Agora o pessoal dele é foda É complicado né Demais Demais Mas é isso O sucesso ele não vem puro É Ele não vem limpo Tá ligado? Mas é o negão que porra Mas você é um cara Você é um cara Que é um cara de sucesso E é um cara puro Limpo Tô vendo aqui É liso Não toca muito não Ah foi mal Foi mal Eu achei que era pra tocar de novo Não Tu pediu pra não tocar Mas é essa aí Sexo no Vidigal Sexo no Vidigal Sexo no Vidigal É moleque demais Já fui no baile lá? Queria muito ir Mas é minha cara Eles vão falar que eu sou maluco Tem que ir Qual é cara? Eles vão falar Não Não Chega diferentão Na postura É mesmo? Se chegar na moral Não pode chegar que você quiser Vai chegar jogando o cu Na cara dos outros Não pode? Ah qual é cara? Espera a onda primeiro O pessoal conhecer o povo primeiro É eu sou muito acelerado É mas devagar Acelerado sem fazer porra nenhuma Vão achar que tu é o que? Maluco de natureza E maluco preboi é suicida E ninguém Ninguém é um suicida Tem um suicida? Diz pra mim Tem um suicida? Você é um suicida Eu vou pular Eu vou pular Tem maluco Foda-se Não Aí tem minha Tu vai me atrapatizar A minha filha Os ouvintes Ai 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 Você acha que não tem Nem um corte no pé Cara Você não tem nenhum Nunca pisa Você não anda descalço Anda descalço Olha lá Vê se o sol consegue pegar A única parte preta Que ele tem do corpo Que ele falou Eu vou tirar a minha vida Já tirou cara O tico O tico nunca deu Não foi você que falou Não foi ele não Como é que é aquela música Do Queen I want you Bem-vind I want you Bem-vind I want you Bem-vind Me ajuda aí Renanzinho Caralho Não é outra É outra É uma que eu tenho Uma paródia Irene ali Qual? Qual? Vintinho Vinti Isso Eu tô bolado Essa aqui Essa Vamos fazer Uma paródia Dessa Mama O meu peru O meu peru O meu peru Aí não Vamos até aí Não Vamos construir um bagulho Foda-se Agora o papo já foi Até aqui Agora a gente vai construir Um trabalho Mama O meu peru Acho que a gente pode ir até aí Ou troca Tá muito chulo Chulo demais Mama Mama Eu que eu mamo Tu É que eu mamo Tu Tá, tá, tá Mama Que eu mamo Tu Aí vem agora A gente tem que encaixar Alguma coisa aí Salva de palmas Pra isso Smith Senta aí Smith Smith não Beto Moreno Valeu Beto Moreno É Senta aí E aí E o filhão Filhão Filhona O moleque tá com o maior piruzão Né mano Puxou quem? Porra A minha família Aquela família de serença Lá tem pau grande Que? Tem não Quem? Não Aquele amigo lá Do Aquele coroa Que faz frete Meu pai? Ele é irmão do Maroca Pô meu pai Deus eu teia Que foi no Covid aí Pra toda rapaziada Toda a família Maroca Maroca faleceu no Covid? É É isso aí Esse momento Estranho que nós estamos vivendo Vai passar Na fé de Deus É só ele mesmo Porque os homens aqui Só faz cagada Pega Rex Pega Vai Vai Olha lá Viu? Tem um assim que eles falam Que aqui É Uma lajinha Tem tudo aí É Maroca preta Queimadinha Lembrei logo de tu Aquelas piadinhas que tu mandava lá Do Negão Eu gosto Eu gosto de tangerina ao meio Tá ligado? Isso Aquela bem vermelhinha Bem malhadinha Então acho que vem seca pra cá Você viu? Tu abre as peças Cadê o bufante? O bufante foi Do fonte Ah sim Ele é muito louco Mama O meu biru Chupou até saiu sumo Quem que viu ela? Lá vem ficou cheirosinho Mama Nem esperava esse presente Foi ele que derrubou a escadinha? É Esse é o famoso ritmo pica na xereca É a sequência Cadê o bufante? Cadê o bufante? Ele vindo aí É o deus brasileiro É o deus carioca É o deuso É O homem fera Muito louco Caramarau É o símbolo que Deus A cara A cara É igualzinho É o deus brasileiro Foi desse jeito que o Napoleão chegou lá Ganhou o mundo E Aí cara Que maneiro Foi desse jeito Aí duro Aí bufa É verdade que você Deixou todo o corpo peludo E só raspa o cu? Olha lá Começou Ao contrário Caralho É tudo lourinho Ele é de verdade mesmo Ele tem lourinho De verdade? Eu sou Olha lá Olha lá O que é? Tá É É Caraboral, cara Não, ele tava querendo mostrar pra nós o Corcovado, mano Eu não quero ver isso não Branco pra cacete Deixa eu brincar aí Vamos trocar ideia Ele é seda É seda É seda Macinho, gente Vem aí Vocês mijaram aqui, mano Caralho Passou o creme Tu chegou agora Vou deixar essa resposta na tua Pega o dele? Tem o microfone do Smith aí, mano Tem o microfone do Smith Aqui, Smith Cadê meu mic, mano? Aí, ó Cadê meu mic? Aí, fica a vontade Cadê meu mic? Depois dessa entrevista aqui Agora eu vou falar mais uma vez Vou pedir um apelo aqui Não, vai pro reto Mais uma vez eu vou pedir pra galera ir pro Instagram Do Gorila É MCGorila.oficial É isso, Gorila? É, é ponto oficial Quer descobrir por que meu Facebook? Foi hackeado Meu Instagram Cadê essa música aqui, ó Te vi neguindo Jogando a bunda ontem Eu te vi neguindo Vou até pra mim Você quando bebe Esquece que é hétero Eu te vi neguindo Tu é safadinho E rebola, 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 rebola Igual o Agret Mãe Você é careta, é normal Mas quando você bebe Caralho, te vi Caralho, te vi neguindo Jogando a bunda ontem Caralho A hackeada A hackeada A hackeada A hackeada A hackeada O Gorila Tu fez aquele do Pô, cara Tem uma do Que tu falou Que os moleques Tava usando Loló Nada Pô, cara Eu conheço o Gorila De muito tempo, cara Eu conheço o Gorila Desde o tempo que o Gorila Andava sem sunga na Rocinha Ah, o tempo do balança Bandido sem cueca Eu canto, legal? Eu não saio nem de casa, mano Eu gosto de testuda Gosto de perereca Fizeram essa montagem Pro bandido sem cueca Eles não usam cueca Só para impressionar Quando solta essa montagem Ele botou pra balançar Então balança Balança, balança, balança Ah, e sabe onde eles gravaram Essa parada? Eles gravaram no Hermes e Renato, mano Caralho Tá ligado? Palhaço gozo Gozo Com vocês Diretamente da Rocinha Esse conchote do Zico Pequeno Dá uma pitoca no meu pênis Caraca Gorila e preto Que tu vai me fazer feliz Caralho, os caras são muito doidos Dois na cabeça também E uns ovinhos também Que delícia Dá uma pegada no meu pênis Caralho Um salve para o Hermes e Renato, mano Caralho, os caras são muito fodas Auei, auei, pô Eu me inspiro muito neles, mano Auei, Nilze Auei 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 Tu acha que ainda tem o humor Na mesma pegada? Auei 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 Mônica, Mônica Não guarda a Mônica não Fala, o que tu ia falar? Fala, o que tu ia falar? Quando eu fiz o programa deles lá O cara, qual é a gorila? Auei Do Hermes e Renato Do Hermes e Renato Auei Também Auei Auei Aquela bagunça toda E fizeram a paradinha Irado Irado Porra E assim, mano Auei foi o chá de bebê do meu filho Muito louco Tá ligado? Auei é muito doido, mano E ele é cego, eu não sabia É, ele é cego, ele é cego Tá ligado? Não guarda a Mônica não, ele Eu passei uma piroca de gesso Que isso, cara? Não, é sério agora Tô respeitosamente falando Não, foi mal, foi mal Mãe, olha o sol ali Ele tava aqui Olha ali o sol Aqui é 200 e volts Não, desculpa, desculpa Tem dois brancos E eu tô legal aqui? O foco tá legal? Tá, caralho Tá, tá maluco? Desculpa Porque tu é brancão A luz pra toda fatura Sou paraíba, irmão Aí, olha lá, olha lá Como é que tá a imagem Olha lá como é que tá a imagem Tá vindo legal, filho Tá maluco Dá um tchauzinho E aí, claca? Quero mandar uma lupa penha Completa a penha toda aí, pá Valeu, Fabio Valeu, complexo da penha Complexo do Alemão Rapaziada Sei que porra, mano Com a luz O bagulho tá louco Né, mano? San Diego, Tarantino Filmando nóis Tarantino, tá ligado, né? É, porra Naquela hora que os caras Comem um poop fishing Que o cara reia a calça Daquele cara e come ele Aí, ó Que isso? Não, eu já não gostei Eu já não gostei, Julio Agora eu gostei um caralho, rapá Gurila, eu não gostei O que que ele é comer, quem? O Bruce Willis ou o Vang Rhymes? Eu quero ver agora O Bruce Willis Eu quero olhar Igual um moleque que fala ali, tá ligado? Não, mas deixa eu falar Pra ver a vacinação de você Cara, quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei aqui Você me lembrou muito um vizinho Que morava perto de mim Ah lá, isso aí, Gilberto Só tu ver, amor Thomas Thomas Lembra do Thomas? Fabozão Pergunta pra ele, pergunta pra ele Lembra do Thomas, não? Que Thomas? Thomas de Bruço Aí não Aí eu caçava Não tava chegando com o avanço Não tem nada a ver com esse programa aqui Não tem nada a ver com esse programa Não é porque o Thomas Quando ele toma Tu me lembrou o Júlio Tu me lembrou o Júlio Tu me lembrou o Júlio Ó, antes de você falar Quem é o Júlio Quando você foi Eu sei Ele falou do Júlio Ele falou do Júlio Quando ele falou Que era o peru com roupa dele de mergulho Eu botei o arpão no cu dele Antes de botar roupa de mergulho Eu botei o arpão no cu dele Não, não, não Aí, saudade da Dani Eu vou perguntar pra tu quem é ela, não Pergunta aí, Gorila Por favor Pelo entretenimento Tudo bem Que mesmo? Por favor San Diego Tu sabe quem é a Dani? Por favor Você conhece a Kelly? E a Ana? Você conhece a Kelly? Que Ana? A Ana A Ana A Ana A Ana A Ana A Ana Perguntava-se Por essa Kelly não é Kelly? Que Kelly? Que é a linguiça Que é a linguiça Que é a salsinha Que é a pedigão E ela tá com saudade da mãe Que dane Da mãe de quem? A danificada que eu dei no teu cu A mandioca, pô Tá ligado? Eu canto essa parada Esquisquisquisquisquine ró Esquisquisquisquieta Agora vamos agarrar Aquele que tá de camisa preta Não, Corona não pode Corona não pode agarrar Por favor, agarra aqui Agarra Agarra Sou um cara muito sexy, cara Está forte É um cara muito sexy, cara Exmitada Exmitada Deixa eu te falar um bagulho Fala aí, mano Tá porretão Tá porretão Você que chegou agora Fala um pouquinho da tua história, pô É o Smith Mas é neurótico, né, mano? Mas é neurótico, mas nas duas também, né, chefe? Mano, tu começou lá Tua brincadeira de cantar Que deu certo Como é que foi essa ascensão aí? Mano, eu comecei cantando De uma forma muito engraçada Não, mas tu tá num personagem Eu quero o Smith Não, o Smith mesmo Não vem de personagem, não Eu comecei O auge do Baile da Penha Não, não, esquece Esquece até eu chegar a hora do fuzil Da rapaziada, da prisão Eu Tem um antes, né, mano? Em 2006 Eu catava lata Trabalhava em parada de reciclagem De reciclagem Corradava carro Correria, né, irmão? Sim Na rua fazia carreto, supermercado Disposição Isso, trabalho E aí um amigo meu lançou lá no morro, lá na Chatuba Caldeirão do Lanche Aí eu pegava vários funk E transformava em um certo merchan Tipo aquele amigo lá de Madureira Queiram se levantar O que é hoje aí, o Mão Tô tá fazendo aí É, o Seno Madureira, mano Ele me viu Cantou minha música Ah, tem carne assada, meu bem E tem peixe frito Vem no da Prada Barra Que cantam as músicas Todos os caras Os caras que vêm de Que vêm de É, um sanduíche Ele vem cantando as músicas Todas as músicas Cantam suíche Não, aquele amigo da cidade Deu aquele negão, pô Ele O Henrique não, cara Ele tem um nome Esqueci o nome dele Que ele faz um drink E aí canta um pagode Acho que é ele mesmo Chocolate sensual, pô É, pô Ele é da antiga cantando funk O moleque é nosso Nosso fechamento Isso, isso, isso Cantando Vendo no sanduíche Cantando várias músicas Isso, isso É mesmo? Qual o nome dele? Augusto Augusto Caraca, maluco É isso, hein? Chocolate sensual, mano Tá ligado? O moleque Ele vê uma mina Que ele quer pegar Aí ele vai Faz um drink Dá pra mulher E começa a cantar A voz dele Cantar uma música maneira Ele canta assim, ó Pele na pele Ah, eu vi a entrevista dele agora Corpo em febre É, mano Mas deixa eu voltar lá Deixa eu voltar lá Perdão, perdão, segue É, porque, né O resenha Põe, é claro, mano Pá pro fluir Pega a cerveja pra mim aí Tá aqui, tá aqui Não bebe não É pro suco É tireoide, mano Tireoide pode me ferrar O moleque tão novo Tu tá bebendo, não? Não, não bebo nada Só caretasso, caretasso Aquelas bombas Desde a antiga Só... Olha lá Quem? Tô falando com ele aqui Da escola A danificada que eu dei no teu Quem? Quem? Vai, quanta? Quantos mitos? Aí tinha um corão lá Chamado Vicente Que ele não tinha nem tinha na boca Botei uma peleia de boca nua Boca nua Mas nessa época O baile da Penha Era o baile? Eu não cantava Era o baile? Era o baile ainda? Era a chatuba Aí eu comecei cantando Aí eu cantava na caixa d'água Aqui, ó Caixa d'água O caracol de uma semicreca Era colado na caixa d'água E a chatuba era mais Embaixo Vale da chatuba Daí eu ficava lá cantando Vale da chatuba Morena bonita Vem comer aqui Chocolate morango Com abacaxi E, e, e Vem aprovar o açaí do Lili A minha vinha Por causa da música A minha vinha lá E comprava a porra da comida Porque você era uma mulher que boa pinta Você é um garoto bonito da favela Você é você Eu cantava Cristiarense É, mano, tá ligado? Saco grosso Mas vamos lá E... Brabo demais E aí eu cantava pra ganhar um morangolete Omburguer É isso aí, pra trabalhar, pra sustentar, né, mano? E aí ficava um velho lá De graça, tava me zoando E aí, não vou tomar no cu, puta Chato pra caralho, porra! É assim mesmo Aí um belo dia E eu falei, é, vou escrever Vamos com esse filho da puta Eu comecei Eu sou MC Smith E eu vou dar o toque quente O que eu falo de uma pessoa Que não cuida dos seus dentes A pessoa de quem eu falo Esse cara é o Vicente Quando ele dá um sorriso Sempre tá faltando dente Ai, Vicente Ai, Vicente Sua boca tá carente Ai, 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 Vicente Mastigou, perdeu os dentes E nisso... Boca de Vicente Boca macia, boca do Vicente Sabe como é que o moleque te faz de relação, né? O moleque vê ele no beco Ai, 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 ai Ali foi lá no chefe da boca Ah, foi da queixa no Smith Foi lá no chefe da boca lá Fala qual é, o Pinóquio fica nessa lá Pinóquio? Era o meu apelido É, Larispino, Larispino Mas é, é ser Pinóquio ou Smith mesmo? É Smith É Eu ia ser Paulo Bruxo Smith, Smith É, mas Smith Smith Dá água pra ele A boca tá secando A boca tá seca Aí, tipo O cara foi falar pro chefe da favela lá Aí o cara falou assim Mas por que tu tá falando Que ele não tem nente na boca Eu falei, Vicente Olha a boca aí Ele abriu a boca Só tinha um dente geral Ah, ele tá falando O cara, pô, maneiro Não tem como a gente cobrar um moleque não Sério? Irmita, tu quer cantar mesmo? É que os caras queriam me cobrar, mano O mundo tá certo Os caras tem que atentar, mano Deixa ele entender o bagulho O cara, o Vicente queria que os caras me cobrassem O cara da boca Permitiu que você falasse Porque realmente o cara não tinha dente Não, ele queria entender O cara quer entender por quê Quer entender por quê Aí ele sorriu Aí tu provou Tipo, o cara vem naquele fundamento De tipo Ah, porque eu sou Mais velho Ele tem que me respeitar E aí quando o cara chegou lá E viu a resenha Quem é esse cara bonitão que chegou aí? Ele? É o nosso assistente aqui Agora vai sentar aqui Pode ficar à vontade E o amigo aqui era quem? E o amigo aqui era quem? Beleza Ele é o... Gordura Eu tô DJ, gordura Não, mas o amigo, amigo Gordura, DJ, gordura Mauriceta, empresário É empresário Cara, você tá me parecendo aqueles portugueses Que trabalham na cadeia Vendendo bacalhau dia de Páscoa Ou de Natal Lá na cadeia que nem fica A minha família tem essa origem mesmo É? É Acertou Tu é bom de fisionomia Uma salva de pau, mas... Oi? Eu desenho a camisa Resumindo É, porque você me lembra muito O Perry O Perry Pô, famosão esse Perry Perry Mason, conhece? Mas que Perry é esse aí, Schmidt? Perry Mason? Que Perry é esse? É o Perry É o Perry Perry Vamos fazer um trocadilho legal agora Com o Perry Perry Você me lembra o Cazuza de barba É mesmo? Quem sabe ainda sou uma garotinha Seu Perry Fica mais parecido ainda? Seu Perry Esperando o ônibus da escola Sozinha Não sei Não, esse aqui Senta aí, senta aí, Marisol Ele é empresário, irmão Tu comprou esse play aí Tu não tirou a etiqueta por quê? Porque depois dá pra devolver, né? Ah, aluguel Uma salva de palmas pra isso O nome disso aí é rataria O nome disso aí é cabaco e investimento dos outros O nome disso aí é colocar 27 de empresário O nome disso aí é colocar subaqueira, meu, tá ligado? Subaqueira, subaco de cobra É, isso aí Do próximo Exatamente Mas aí voltando ao Vicente Eu posso falar, porra? Não, água ou caralho Quero beber água nessa porra, não Posso falar? Isso é o Smith, é o Smith, é o Smith Pode, pode, pode Isso é o Smith, caralho Partia pro baile de briga, pegava a carona Isso é o Smith Isso aí é carteirada, tá ligado? É o mais falado Pode falar, pô Eu posso falar nessa porra? É o Smith, é o Smith Tá igual o Joselito, porra Conhece o Joselito? Você, Joselito? Sabe quem é o Joselito? Aquele que comeu o teu furico, lembra dele? É Now the world will lose In the fight when I'm gone It's 21 days Perfect Vai, Smith E aí dali o cara falou assim Então tu vai cantar lá no baile pra nós E aí nós conhecemos um amigo Foi dali que começa a escrever Aí o cara falou assim, pô Mas caraca É o Praga, é esse? É o Praga? O Praga vem depois Mas o amigo vem no fundamento e fala assim Porra, na visão legal O Smith só fala de bandido, de crime, de arma E, pô, e é assim? Zoeira? Pô, meu irmão Se nós não tivéssemos de humor Não anda Eu sempre disse que minhas referências no funk eram duas Movimento Funk Clube É E Gurile Preto Caralho As minhas referências são os dois Olha isso, irmão E hoje tu tá aqui do lado dele É, pô Eu também te influenciei pra caralho E hoje tu tá aqui do meu lado Calma aí, mano Calma aí Calma aí, mano Calma aí, cara Eu quero falar Foi mal Desculpa aí Porra, vou embora, São Diego Você me entrava pra essa merda Você me entrava pra essa merda Você me entrava pra essa merda Caralho, agora ele botou Cala a boca Eu tô louco Porra, faz pra esse peito, porra Não, mas eu já falei pra ele Já passei protetor nas costas dele, o Smith Porra, minha cerveja Foda-se, sua cerveja É bravo Suco de cevada Vai na Alemanha e faz Pilsen E Smith É, Pilsen Conta, conta, conta Não, deixa ele contar a história, vai Tô relaxado Eu queria Eu comecei a cantar, pô Eu comecei, poxa Primeiro sucessão Primeiro sucesso foi a Ponto 30 tá na penha Quem vem puxando o bonde Foi a primeira Mas essa não estourou na penha Já vem na sequência Estourou na VK Estourou na VK É, bonde da penha Aí depois vem aquela Dornindo o moleque Tá em cima da hora O bonde tá batido Aí o Smith ficou Que chegou na cena Aí o Smith ficou Querendo dançar mais com o Jazz Quem não me chupava Queria me chupar Muito Entendeu? Aí o Cearense começou Ficar bombado Aí eu não tinha Condição de comprar um tênis Tinha um tênis As meninas da favela amadas Tá ligado? A minha primeira transa, mano Foi com a mulher de 140 quilos, chefe É, meu? E conseguiu? Foi uma delícia É isso aí Primeiro amor Amor que fica Tá ligado? Sem preconceito É isso mesmo Sem preconceito Eu vou falar Quem gosta de gosso é cachorro Não gosta de quê? Carne Deixa eu te falar uma parada Vem, irmão Sem preconceito Sem preconceito Sem preconceito Sim Eu gosto muito de transar com gorda, mano Eu gosto muito, mano É a boca da boca São os rostos mais bonitos É a boca dela Todas as mulheres O quê? Elas têm fome Não, o corpo também O corpo também Elas têm fome O corpo também Não, não Aqui não pode ser Não, ficou parecendo Que você falou Que o rosto só é bonito Eu já discordo Não, elas são lindas Elas são lindas Essa menina que eu pegava Ela era linda Mas todo mundo queria me zoar Quero saber de nada, irmão Andava de mão dada Ia no McDonald's Botava batatinha na boca dela Ela na minha Tá ligado? A noite era o salame Cheirosa Pô, que isso, cara É, a noite Borissola, tu consegue entrar naquele buraco ali? Na esquerda ali? Melhor não, melhor não Entra ali, entra ali Ajuda ele a entrar no buraco ali Aquela carne é pra queimar? Dá pra entrar nesse buraco ali? É o subuco? Raca, cadê? O subuco, a carne O subuco Tem cachorro? Não, mas a gente Mas pra quem ele quer pular lá? Pra quem ele quer pular lá? Não, pra gente fazer o conteúdo E a música? Mamá Mais um boquete Foi o dia que eu saí E comi a Ivonete Mamá O meu peru Conhece a Ivonete? A Ivonete A cara que te paga no banquete Nada, que isso, nada disso Aquela que você Aquela que você Aquela que você Achou que era mulher Quando você olhou no tijerica Tinha peru E você botou pra fazer um boquete Caiu, caiu, caiu Caiu o buraco Ele quer batéria Quer te jogar lá embaixo Pra fazer batéria Vai zoar nessa porra Até o final, caralho Casa aqui embaixo E aí, San Diego Nós tá zoando pra caralho, né? Eu não volto Eu ia te botar na furada Mas tu sabia que mandou Faz isso mesmo? De verdade? Pra fazer batéria? Aí, qual foi o lugar mais Tem que render, irmão? Qual foi o lugar mais estranho Que você apresentou? Caralho, agora eu vou te falar Vou te dar o papo Eu tava me apresentando Aonde? No Bangu? Bota o microfone aí, bota o microfone aí, gurinho Com a filha Com o irmão da Caralho Com o nome da MC Cacau Acho que o irmão da Cacau Na época tava preso Aí a gente fomos lá Por causa dela A gente fomos lá na cadeia lá Eu fazendo gorila gay Dentro da cadeia Mas o que era, Bangu? Bangu Mais de 20 anos atrás, mano Não existia essa dança ainda não Ele não tinha rendimento pra essa época ainda não Ele está voltando novamente pra vocês Mas agora sacudindo com a dança do gorila gay Dan-dança, dan-dança Ah! Ai! Porra, e eu naquela época já botava o gorila gay Já botava a barba Ele pediu Eu não aguento mais É, tempo de baile de briga Sai de... É, coé Sai de... Coé Ele brigou Ele brigiu Tu não aguenta mais Tu manda logo ele E sangue bom Vai de ré, satanás Eu quando eu acordava na... Quando a gente foi preso em 2010 Eu acordava na cadeia Todo dia assim, ó Quero que tudo caia Que a liberdade cai em cima da gente Vai tomar no cu Vai dormir, porra! Era todo dia de manhã na cadeia Porque os amigos foram presos Pra você que não tá interessado Os amigos foram presos Por apologia Ao tráfico, né? Isso, das músicas, né? Explica a situação aí Os primeiros, né? Os peregrinos Vai ser perseguido pela mídia Por apologia Por apologia É, eles tentaram colocar Não apologia Apologia não preenca Fala aí Em que momento que... Em que momento que você... Hoje, o que essa rapaziada... Qual letra tua que pegou? Então, eu vou ser sincero O que a rapaziada faz hoje Tá ligado? De trap Rap Falar de droga Armas Essas coisas assim A gente já falava lá atrás Cidinho, mascote O Yuri Já falava mais tempo ainda Não pedindo Mostrando a vacilação Do que aquilo faz Tá ligado? Exatamente Hoje, igual a mulher Que falou pra mim assim Pô, gorila O trap O rap O trap Me influenciou Me influenciou A fumar Mas o funk Nunca fez isso Tá ligado? Porque a nossa intenção É passar a mensagem De que o crime tá ali A vacilação tá ali O roubo tá ali Você faz se você quiser Tá tudo aí Como eu falo A vacilação tá aí Vacila quem quiser Só que hoje tá moleza Se eu chegar a pegar Os moleques em cima Na estação de trem São fãs do Hermite Como a Justiça falou Que eles fazem O que nós mandamos Então, beleza Vai todo mundo pro trem Retrindo da central Tá ligado? E aí você fala assim Vocês me amam? O que eu falo é certo? Então se joga Então se joga O moleque não vai se jogar Foi o quarto artigo Apologia Incitação Crime ao criminoso Formação de quadrilha Sei nem que os Backlit Boys Eu cantava Eu cantava sozinho E associação ao tráfico Pô, tu é inteligente Ele é, ele é Por isso que eu tô falando Vou falar com ele assim Pô, Smith Essa música tua aqui Partia pro baile de briga Pegava carona E roupa emprestada Mas foi uma ideia minha Que eu dei pro Praga, pô Então A música só se tornou Associação Quando você Bota, aponta o dedo E fala o nome da pessoa Agora você bota fulano Pô, isso é a realidade, mano É o que os moleques Tô mandando hoje Eu falo pra ele mesmo Sei nem, Arose Precisa de De um choque De papo Que esse moleque aqui Pelo amor de Deus Você deu uma entrevista Dos caras que não sofreu porra nenhuma Alfreu Que não sofreram nada Nada, nada Tudo molezona aí O cara Quem é o ganador neurótico Aí você cantou a minha música Eu falei Claro, é o Smith Aqui, boladão Tem história Ah, tem montão Ah, tem montão Que fala que é porra Piranha hoje 25 anos de carreira Tem mais dano de carreira Do que de Não, não Eu faço 15 esse ano Tem isso aí, pô E você? Eu vou fazer uns 20 prao 20 eu não decoro não Você começou o que? 90 aí? No sucesso total Tava ali tentando Desde 92 Quando o Galo começou Tá ligado? Pra poder vir um sucesso 92, então calcula aí 20 20 volts Não quero assistir na custo velho não Estou metendo fotão ainda 6, 7 Espera aí, só um segundo Espera aí, só um segundo Rapidinho Não, não, não Faz silêncio aí Não, faz silêncio aí Só um segundo 92, 93, 94, 95 Pega a calculadora, cara Pra que a calculadora Porra Tudo é calculadora agora Tudo é facilidade Os caras 20, 20 volts 28 aí Um agradecimento ao Kit Prime Churrasco Valkyrie Rei da Linguissada Kit Prime Graças a Deus Quero só fazer um adendo da história É isso aí Olha Olha aí Sim Enquanto estavam sendo presos Fizeram um hit, né Fala de novo Fala de novo Vocês panqueiros Fazendo um adendo Um adendo é quando ele Sacou? Enquanto estavam sendo presos Na televisão Fizeram um hit Que é Ô mãe Não chore não Eu fiz um documentário Com uma mulher chamada Ludmilla Que ela trabalhou na Globo E aí esse documentário Foi pra poder ganhar um prêmio Lá e lá fora E nós perdemos Ficamos em segundo lugar E aí Nós estávamos na minha Na minha 4 Na minha 4 Minto A sexta DP Ali atrás da Marquês Apucaí E ela chegou falando Eu sou da Globo Quero foder eles Quero filmar eles Os caras foram lá E abriram a cela Com o maior prazer Quando abriram a cela Eu conheci ela Ela não era da Globo Ela queria filmar nós Pra mostrar o que estava Acontecendo com a gente E aí ela foi e fez o vídeo Aí nós começamos a brincar ali Ô mãe Não chore não Ô mãe Mas aí O que acontece Esse é o tipo da música Eu não canto no meu show Tá ligado Eu não canto no meu show Por quê? Porque tipo Eu na cadeia Eu não queria saber De fazer música Eu queria saber Tipo assim De entender A situação Pra poder criar Alguma coisa Não, não De fazer Quando o Tupac Ficou preso em 95 Ele disse que a cadeia Matava o espírito dele E é verdade Você vê que realmente A justiça ela é cega Tá ligado? Tu vê que a justiça Ela é cega Um cara, mano Foi preso Em Volta Redonda Estava lá Que a gente lá Na 64 E vela do Steli Porque a gente estava Vendendo DVD Tipo Um crime Tudo bem Que é um crime Pirataria É crime Mas ele poderia Responder liberdade Que cor era dele? Que cor? O cara era negão Tá ligado? O cara era negão E o outro era mais russo Mas estava vendo O cara era pastor de igreja Eu falei assim Caraca É isso aí Caralho que doideira Mané Aqui eu vi que o bagulho É sério E mano Vi muitas pessoas Que não tinham nada a ver E o que eu fiquei Triste Foi que tipo Eu fui preso Em 2010 15 de dezembro de 2010 Quem era o presidente? Lula Um cara que foi preso Na ditadura Por expor suas ideias E quem era o ministro Da cultura? Gilberto Gil Eu tomei meio Com uma apunhalada Pelas costas Se eles brigaram Na Tropicália Se eles foram Extraditados Do país Eles sumiram Para não morrer Na época da ditadura O Lula também Sofreu o que sofreu Até para chegar Onde chegou E os caras Vê o nosso caso E fazer pouco caso É complicado Tá ligado? E aí eu não quis Curtir Eu tava pensando No que eu ia elaborar Quando eu saísse Também isso Por currículo Do artista Para quem acha É maneiro Nós não queríamos ser presos Hoje não Hoje os MC Querem ser presos Hoje a galera Tá pedindo para ser presos Para ter hype Hoje ser preso É estrelinha Todo respeito Todo respeito Todo respeito Ainda aparece um montão De comédia Que tenta prender os caras Ainda aprendem Do jeito errado Mas a gente ama A gente ama isso Eu não Amo por cima não Tua vida toda aí Tua vinte e poucos anos Nunca botei um pé Dentro da delegacia Nunca passei um momento Com um policial Tá ligado? Nunca me botei Uma coisa que eu odeio É dar motivo Para isso acontecer Tá ligado? Minha vida inteira A minha vida inteira É não dar motivo Para eles Fazer alguma coisa comigo Tá ligado? A questão toda Não é nenhum motivo A questão toda É que sempre vai ter Um modo expiatório Vai ter, mano É por isso que eu entendo É por isso que eu falo Para você, cumpadi Entenda o jogo Porque você anda De cabeça erguida Entenda É difícil, tá ligado? Tem que jogar o jogo, né, mano? Tem que jogar Se você tacar duas pernas E hoje a molecada É muito neurótica Tá ligado? Neurotiquim Neurotiquim, é Neurotiquim Todo respeito Os caras vão ver Aqui no... Vai sentar aqui No podcast? Caralho Qual foi o do remit? Tá ligado, Santíssimo? Os caras vão chegar Vai ter conversa, mano Qual foi o do remit? Qual foi o do remit? Chegou zoando, irmão Se você for Se você for ver A vida de pessoal A vida pessoal De alguns cantores Vocês vão se surpreender Se você chamar Os artistas de hoje aqui Eles vão estar aqui assim, ó Brá, brá, brá Ou você vai ver Mano, agora eu vou pedir tua ajuda Fala, Arthur Treme a bunda aqui Pra câmera Você vai chamar os artistas aqui Eles vão fazer isso aí, ó Eu vou embora, Santíssimo Eu vou embora Eu tô explicando pra eles Caralho, eu quero falar Eu sei, eu sei É isso, mano Mas é isso aí Explicando, mano Os artistas antigos A gente fala Nós tem história A nova geração vai chegar A fazer isso aqui, ó Ou vai fazer uma careta Ou vai fazer... Você falou uma coisa muito interessante Claro que é Não tem conteúdo, Smith O funk hoje vai pra 31 anos de existência, né? De briga, de briga Briga com o Estado Começou em 89 ali com o Malbov Funk Brasil Primeiro rap a ser gravado de funk na história Foi o Abdullah Melô da Mulher Feia Aí vem o Batata Feira da Carinha Aí vem o falecido Tião Macalé Tião Macalé Vinci Gonçalves Isso ali é bom da história A Demi Lemos MC Limar Mas antes de aquele lá Everybody see ya O funk é muito das antigas Mais antigo ainda, tá ligado? Daquele, ó Que se pó Que se pó Que se pó Que tu se pendurou Mas que se pó Se pó Se pó É Mas o funk já veio lá de trás O James Brown James Brown, Jack Wilson Funk Adélic George Clinton E é normal Isso vem Da raça humana evoluir, né, chefe? Com certeza É evolução Por isso nós somos E hoje A gente vê, ô, San Diego Um funk industrial Dando dinheiro E o funk de raiz Que lutou pra isso Na guerra, tá aí Andando de cadeira de roda Tá na guerra Andando de cadeira de roda Andando na pé Não, mas olha só Mas é, mano Mas é Esmitada Deixa eu te falar o bagulho Não vamos ficar triste não Esmitada Não, tô triste não Tá vivo Agora eu vou te explicar Uma parada que o ser humano Faz de raiva De proposta, tá ligado? A gente é acostumado A ignorar o que é fraco, mano É Agora é a modinha A modinha tá lá Conquistaram o mundo digital Agora no show ao vivo, Smit Você poderia colocar o cap Você tá ficando velho Eu posso jogar um beijo na tal bochecha? Você pode Caralho, é uma careca Uma careca que eu beijava, Smit Todo respeito Deixa eu te falar Caralho, Smit Esse programa aqui Já vi você fazendo cabelo Não, agora eu vou ficar Agora eu vou bolar com você, mano Vou bolar com você Eu estou Não, ô, ô, ô Você tá cú Agora eu tô ficando puto com vocês Eu tô ficando puto com vocês Não, não, não Tô ficando puto com vocês Com essa cara mesmo de puto Deixa eu ver tua cara de puto Olha só Tu sabe quem pegar Tu sabe quem pegar um trem lotado, irmão? Sei pra caralho Tu sabe quem pegar Golorréa sete vezes? Não, não, não Santa Cruz não Agora ele vai querer desafiar Vai querer me desafiar Irmão, eu tomei dedada Eu tomei dedada Eu contei isso pro gorila Eu tomei dedada Deixa eu te falar um negócio Comeram na escola A gente sabe disso Não, não me comeram, brother Já foi sarrado Agora é a ideia Por que agora não tá dando uma de didibá? Eu tomei dedada Porque eu estava com uma coceira No meu ânus Eu fui no médico O cara falou que Eu virei e olhei pro chalpisco Tava com chato no cu, pô Olhei pra parede Ele falou Olha pra parede E tomei E aí entrou tudo E eu falei assim Eu sou muito pequeno No meio desse universo Tá ligado? Olha isso Acabei de tomar dedada Você se sentiu Sócrates, né? Pra caralho Quando você tomou Não, 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 tu falou assim Só sei que nada sei É, eu já Também, já aconteceu comigo Já que esses moleques Tudo boas Ricochete, ricochete Nosso amigo ricochete Ricochete É Meu Deus Já aconteceu comigo também Tu já tomou uma sarrada No ônibus Pelos sarradores urbanos Olha aí Olha o amigo que quer falar Você conhece os sarradores urbanos Mano, não precisei falar Não, não precisei falar Não, cara aqui, ó Oi, Smith Ainda ninguém aqui, não Existem computadores Tem preço já? Computadores Se você colocar o dedo No cu Tu ia falar Tu ia falar Oi, Smith Tu ia falar, Smith Qual é? Aqui é o cu? Não, mas você Você ia falar Mas aí não Aonde fica o cu? Você apontou pra lá É o dedo Não é o dedo É o que você fala O Smith, Smith Aonde fica o cu? Você apontou pra lá, Smith Você apontou pra lá Smith Olha lá como eu sou ele Aonde fica o cu? O cara fazendo a pergunta Aonde fica o cu? Ele falou que é lá Vou te fazer uma pergunta Aonde fica o cu? O cu tem sexo? Não, o cu O cu é o galbo escuro Aonde as galáxias E o universo Entende? Mano, sabe aquele bagulho Que os caras querem encontrar lá em cima Um buraco negro? Olha só, o Smith Você é um cara vivido Tem muito tempo no fã Que eu cresci ouvindo Vida Bandida Eu gosto muito de você Quero te fazer uma pergunta Você acha que teve uma vida Bem vivida assim Porque assim Quando você foi criança Você fez meinha? Não, não, não Eu era preso em casa Cara, é porque O gorila falou que isso é Uma coisa que não se faz Não, não é que se faz, mano É uma parada que você Não sei qual é a vida dos outros É o manjá, tá ligado? Mas mano, você tem que guardar isso Pra tua vida Você não pode jogar isso na mídia Não, não Você nem comenta com as pessoas Eu sofri uma parada Eu sofri não Eu sofri não Tem que fazer com o consentimento Tá ligado? Na época que eu tinha mais nariz Quero igual o Fábio Júnior Tu fez cirurgia? Não, vou fazer ainda Vou fazer Pra quê? Até boa pinta, mano Qual é, mano? Uma coisa é Quando a pica falha O que que? A alma perdoa Quando a pica falha A alma perdoa Mas, meu Eu quero fazer no meu Não, mano Vai ser pra sempre Eu Ah, então Fala pro seu livro Se você é o meu Eu tava careca Eu implantei no cabelo O que o povo faz Minha pica perdoa Mas tô com o tesão Isso assim, isso assim Passa a pica no peito dele Vai ser Não, rapá Mas olha só Deixa eu te falar Passa a pica no peito de quem? Por quê? Pica no peito É, pô Porque ele tá ali Ele não para de olhar pro meu decote Cara, você tá sexy Ele não para de olhar pro meu decote É, cara Os seus mamilos são agressivos, né, cara? Mano, mano Mano, vocês são legais Cara, vocês são muito doidos Pô, eu te amo, cara Eu tô muito feliz que tu tá aqui É, Biti Ó, eu tô muito feliz, cara Esse é o melhor programa que eu já fiz na minha vida Essa máscara tem de onde que fica o cu, mano O melhor programa que eu já fiz na minha vida Mano, aqui tem conteúdo, mano Tá com dois amigos de história Tem Vai zoar pra caralho E aí, Renê Tu é minha cunhada, mano Te amo Mulher do meu irmão A minha esposa? Como é que tá? Você não faz um vídeo lá Escureceu da família e manda pra mim? Não Porque tu escureceu a família Ela escureceu a família É, pô A pretinha lá, não foi? Cara, meu pai é negão também, mano Só puxei minha mãe Escureceu tua família Escureceu essa música minha Como é que é? Canta pra gente Bota Não, quero cantar uma música Puros 7 e 1 Tá ligado? Vai Eu quero cantar um pagode pros 7 e 1 Pros caras que chegam na roda E pá, e pá, e pá, e pá E não paga nada Então pagodinho E aí, guri, lá, tudo bem? Beleza Tendo pra tua casa agora Bota Eu e minha família Vai vir com o que? Compra tudo, mano Ufa Tô chegando aí Vou fazer um Pix Chega na hora Caralho, velho Caralho, esqueci meu telefone Mas tava falando quem? O telefone era do Uber Tocando o pagode É muito fácil Chega a falar Que o copão é seu Chegou na hora Da inteira Desapareceu Eu vou dar um papo lá Pra você se se ligar Você vai ter que inteirar Aí Bota a galo Dessa vez Você vai ter que inteirar Com nós Na hora da inteira Eu não ouvi sua voz Dani foi convidado Pro evento E aí Traz alguém Você só vai beber Com a gente E se inteirar Também De novo, gente Bota a galo Dessa vez Você vai ter que inteirar Com nós Na hora da inteira Eu não ouvi sua voz Traz alguém E aí Traz alguém Você só vai Vai beber Com a gente Se inteirar Também Uma salva de palmas Pra isso Tocou também Canta aí Aí, ó Tocou também Tocou também Que é mais ou menos assim Caralho, que nóis É hit, hein Traz, traz Gorilote Tocou uma bolada Tocou uma bolada Aí, deixa eu te Deixa eu falar um bagulho Antes de você tacar essa Deixa eu emocionar Fala Shark Agora eu vou jogar meu coração, mano Esse programa aqui Sim Pode reimpulsionar A galera do Rio Raiz Tá ligado? Essa é a minha intenção Tu acha mesmo? É o papo reto Irmão, eu tô aí na luta Eu sou Um cara que tô dando a cara a tapa Tá com cinco na minha cara Diego, alguém tem bala aí? Em que tipo? Bala Tá com bafo de pau do caralho Ah, não vem com esse papinho não Bafo de peru Bafinho normal Normal, já tinha que estar preparado Nós sabemos que vocês se chupam, pô Nós sabemos Não é verdade? Eu estou dando a tapa a cara Eu estou dando a tapa a cara Pra poder estar na internet e fazer um conteúdo atualizado pra molecada Se ligar na resposta O que tem de molecada assistindo essa porra não é brincadeira, gurilote E tão esmitada Escuta meu papo Você é diferenciado Eu trouxe vocês aqui pra eles entenderem o que é a verdade do Rio de Janeiro Nua e crua Sim, sim Aí tu me vira e fala que o certo é rolê, brother Rolê? Eu? Eu falei isso? Tu falou isso Você que veio com essa tese Se a gente sair pra comer, a gente prefere comer carne moída do que bife rolê, entendeu? Essas coisas Rolê Aqui é rolê ou rolê aqui no Rio? Aqui? Quando você fala assim, vamos dar um rolêzinho É o que? É rolê, né? Não, rolê nada Caralho, e quem? Filha da puta Nem fazer pião, nem fazer rolê Não, mas o rolê Mas vai brotar A gente vai dar um rolê Não, mas vai brotar Pia brota Pia, ela brotava E aí, raca? Tá de acordo com o pia? E aí, raca? Não posso ficar E aí, raca? Tá doidão Aí é foda, mano Trazer o maluco pro maluco Pra ficar doido RACA! Enê, enê Esse é o tubo de Enê Enê, enê Esse é o tubo de Enê Picar de nego é difícil Mas tu gosta de sentir Pascarim com o cu Pascarim com o cu Pascarim com o cu No tempo que você bebia E andaram aí Se a sequência de pagode Tô lançando aí Junto eu Não posso negar Nem mais um segundo Com você Botando bunda Botando peito A bicha esculacha Com a roupa florescente Um cílio lá na frente Não, não é do do Kenny não Vai sair a lista Dos caracazados Não Não, é que o cara tá botando Tá botando o silicone no peito O silicone na bunda Obrigado você não É sua, mano Não, papo, me lembra O cara é muita música Não, não Comendo da porra Essa é legal também Essa é boa Roscando ovo com ovo Achando legal Dando o botico Pra não gastar pau Essa vai pro novinho Que é sensacional Você é preconceito? Tô fazendo preconceito? Não, porra Você tá colocando a exposição De uma verdade E o bonitinho Tô virando viadinho Mano, sabe o que eu falei? O bonitinho Acabei com essa marca Tipo aquela assim Eu quero aquele que é mais bonitinho Mas é feio Porra, mano Mas é feio Mas é feio Mas é feio Quantas milhões? Acabei com essa porra, mano Acabei Eu, eu, eu Ah, bonitinho Tem protetor solar aí? Protetor solar? Tinha aí, 30% Tá ligado Tá passando as costas dele Não, não, não Eu quero passar não Só pra saber Se caso alguma coisa Ultravioleta chegar Tá ligado? Deixa eu passar no teu espeito Não, não, não Juro pra tu, Smithada Smith, deixa eu te falar Hoje a nova geração Tá mais aberta É, mano Você tá muito com o saco atrás, mano Não, não, não Tá com o saco atrás Estou demais Eu falei pra eles Eu tô acelerado Eu quero que você Respeita só um pouquinho Mas continua Respeita só um pouquinho A gente entende Que vocês comem merda de A gente entende Que vocês comem merda de colher, pô Vocês podem pedir, cara Mas o que vai deixar? Eles comem merda de colher, pô Eu sou neurótico Estou muito doido Sabe o que tu me lembra? Pudeu Meu amigo Negão da BL Pô, Negão da BL Negão da BL É bravo Nosso parceiro A voz, né, mano? Um dia eu quero conhecer Um dia eu quero, com todo prazer Vamos fazer um programa Você e o Negão da BL Queria tomar um pescoço Da mãe dele um dia Dona Gisele Mano, mano Sabe aquele tapa de clássico De experiência total, mano? Uma bela, né, mano? Porra, meu pai Meu pai também Mandava um estapão Meu irmão também Nem se fala, meu Bruno Negão bolado É um estapa clássico, né, mano? Que merece Oscar Tem um estapa que merece Oscar, mano E a da mãe dele merece A gente vai fazer esse programa Vamos fazer esse programa? Tu, eu, tu, ele Traz ele aí, a mãe do Vila Matuê, Smith Porra Tão dizendo que Matuê é um binom Chibata de camelo Chibata de camelo, quem mais? Papa linguiça, bafo de pica O Cipó Quem mais? O, 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 o Coentrão Coentrão, quem mais? Thomas Thomas Roy Turbano Thomas Turbano O Alan Quem, que Roy? Roy Penis O Alan Roy, pô Lembra o Roy dos menudos? O New Keys on the block Sim, Backstreet Boys Que nem o Keys on the block Chib-Chic Nick Chuck Berry O Nick Wesley Snipes Tony Braxton O Hinchinchene Hinchinchene? O Waffles O Waffles O To Not On Blaze To Not On Blaze Magalhães O barulho e a caixa De bombom O serenata De amor Todo mundo duro Magalhães 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 Você parece Que tá mijado Pô, me diminuiu Perante geral É foda que por quê? E o bigode Tá cagado Acabou o papel de Caraca, mano Magalhães Magalhães Lá, 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 lá Nem falei nada Do nariz do cara O cara falou que eu tô cagado, mano O meu nariz Tá sentindo o cheiro Por que o meu não tá? O meu é mais chapocão Mas o meu ele é fino Cu de branco Vocês entendem Cu de branco Entende Cu de... Cu de branco Entende Cu de branco Cu de branco Entende Cu de branco Olha só Nariz De branco Entende Cu de branco Vou botar meu pau em pé Caraca, sabe? Tá lembrado dessa? O esmite não tá Aquele sorvete do verão O esmite tá acelerado Parará, parará Parará Senta, senta aí Leu, 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 leu É meu pau com duas bolas É Lembra dessa? É maluco, gente Isso aí é sucesso O peido é uma ciência Que vem do intestino Para avisar a bunda Que a bosta lá vem vindo O peido é um arroto Desceu de elevador Valeu, valeu, valeu Nosso amigo Naldo Naldo Fala um coitinho Naldo pênis Naldo pênis Irmão dele brabo Lá da BJ Naldo pênis Os irmãos dele lá da BJ Também brabo Será que ele vem aqui? Digo Gorilada Tu não chama ele não? BJ É, do brabo do treco Tu não chama ele não? Naldo pra cá Pra vir aí Naldo pênis? Ele vem Tu dá uma conversa Tu dá uma conversa Naldo Tu dá uma conversa Quem mais? Tu pode Passar uma ponte Tá ligado? Faz uma ponte aí pra mim Passar uma ponte Tá ligado? Porra E desse jeito A pescoção Essa ponte A gente pode colocar Né, cara Bolas, caroços Para entrar lá Pô, eu vou te falar um bagulho A Juventude tá precisando Ouvir um papo consciente Pô, vocês tão indo Pra um bagulho muito chulo Pode fazer a pergunta? Sim, claro Não, agora é sério É sério, não era não Pode falar Do que vocês sentem falta Da época do Fracão 2000 Dez anos atrás Do funk Que vocês cantavam Eu também Gostei dessa pergunta E eram maior Do que o trap hoje Não, não Assim É, eu não sinto falta não Eu sinto falta dos shows Que nós fazíamos Porque na nossa época Não tinha Se encontrava várias e várias vezes Não tinha o digital Hoje não tinha o digital A gente se encontrava Na nossa época Tinha que ser bom de palco Se não fosse bom de palco Rua Não é bom de palco também não E Na época da Fracão Os nossos direitos Estão com eles É, pô Hoje o digital você recebe Se você for lá Se for malandro também Exatamente Mas hoje É enrolado se quiser Com certeza Mas na época do Romulo Ele era o ditador Ele era o país pequeno Era ele Tá ligado? Essa é a visão Não acredito que eu gosto deles ainda? Não, não tem raiva dele não Mas é a verdade Ele me deu Mano Não acabou as pessoas Pôs o microfone aí, gorilada Desculpa Foi mal Você é meu mestre, Miyagi Não, mas é que porra Nós viramos amigo Então não tem maldade Entre nós aqui não Não tem não Não tem não Depois que você conhece ele Eu amo vocês Depois que eu tô falando com o microfone Tô falando com ele não Que ele é mal vacilão também Eu também te amo de bruxo, cara Eu te amo de bruxo Isso aqui Tô falando de intimidade Que eu tenho com o microfone Então é um moleque mameiro Então é um moleque mameiro Não, quem é garoto Garoto de mameiro é você Lembra do garoto de mameiro? Garoto de mameiros Da vida De vida A música do Catra Garoto Os caras foram falar que o Catra Os caras foram falar pro Catra Que o Barquinho Dolores da Rocinha Que o Catra era um falso profeta Chamaram o Catra De um emprego Caralho Que caosar O Catra fez Garotos Mameiros Garotos Mameiros Mameiros Mano olha só Olha só O papo Olha só Deixa eu falar um bagulho. Que isso, olha só. Caralho aí. Todo respeito à história de vocês. Garotos mameiros do Catra. Com todo respeito à história de vocês. Tô fudendo a coberta. Dá o papo. Eu queria que o empresário, porque a gente trouxe o empresário aqui pra poder destruir a molecada. Pô, você não dá nem álcool gel pra nós, pô. Tem aqui, pô. E tá ligado que hoje o rio tá fechado, né, mano? Sim. Caralho, que isso, mano? O maluco jogou um quijão na boca. Fudeu aqui. É, porque hoje é o dia internacional. Isso é empresário. É, porque hoje é o dia internacional do boquete. Caralho, aí é maluquice. Não, porque você botou álcool na boca. Vai lá, vá. Mas tu que sabia do dia. Não, pô, porque você me falou, você me deu um demonstrativo que hoje é o dia internacional. Nesse papo de vocês, sou ignoroso, eu sou. Tá ligado? Boquete, pau, pau. Fala um pouco sobre empreendimento. Sou ignoroso. Gorila. Ah, tô com a música de romance. Fala de amor. Fala, fala. Queria, primeiramente, agradecer aqui. É o meu, Sam, mesmo. Tá muito doido com esse álcool aí, cara. Não, eu queria te agradecer aqui. Porque uma vez eu tava num show teu, que era num quintal, em Araruama. Puta que pariu. Alguma água que eu possa beber? Deve, devia ser 2011. Nesse dia eu arrumei uma gatinha. Foi show pra caralho. Ali na... Tu ainda cantava a posição da Han. Caralho. Agora, meu amigo, vinga até de manhã. Agora o causalzinho. Veio na posição da Han. Caralho. Han, han, han. E o Gorila pegou, acho que foi oito hernas de disco que era a posição da Han. E estourou vários burros em São Paulo nessa época. Era legal ainda. Mas agora eu tô começando empreendimento novo. Tô procurando aí pessoas pra investirem. Que eu tô com dois carros do ovo. Entendi. É verdade, verdade. Duas Kombi do ovo. Uma ficava lá na Musema, mas eu tive uns problemas lá. Tive que sair de lá. Não, não sou dono daquele bagulho lá, cara. Não, não sou dono de nada. Sou empresário. Sou empresário. Eu entendi. Eu fiquei oito anos ali, cara. Morando ali. Eu, quando tu tava ali, eu tava ali também. Aí ficou ruim sair fora e sair um pouquinho depois. Ele me lembra aquele amigo do Caverna do Dragão. Tá ligado? Qual? Caverna do Dragão. Aquele que segurava um pau que era pequenininho. Aquele que segurava um pau que era pequenininho. Agora não tem um mestre dos magos? Não, porque ele segurava um pau que era pequenininho. Segura pau. Era o... Eric, não. Eric. Nada, o Eric. Era o Lourinho, era o molequinho. Que era amigo da Uni. Amigo da Uni. E sabe que quando ele metia aquele pau no chão, a Uni vinha com aquele mini chifre. E aí eles queriam encontrar o caminho com essa interligação, entendeu? É. O pau no chão, Smith. Como é que é? O pau como? Ele quer o pau no chão. Resumindo, não é sinistro, Caverna do Dragão. Esse cabelo é prótese? Teve um dia, teve um dia, tá ligado? O que? Caralho. Já foi ao Istambul? Porra, nem fui nem ali. Ali aonde? Nunca foi ao Istambul. Istambul? Nunca foi ao Istambul. Não, não, tá fechado. Porra, fechado, Smith? O cara sabe pra cagar. Caralho, não conseguiram deixar o empresário falar. Ele tava falando empreendimento dele. Cara, vou te falar essa... Mas antes ele tava falando do baile que pegou a gatinha. Vou te falar, até... Ele tá falando todo esse empreendimento. Quando ele chegar lá, vai usar os ovos tudo azedo. Aqueles ovos que tu pega e abre assim, só a água. Ah, foi tu que meteu o pé de lá que tava vendendo o ovo tudo aguado? Não, aí, porra. Aí você fala comigo. Vem aqui, porra. Entrevista ele, senhor. Mas eu tô... Pega três ovos, três... Você vai onde? Pô, vai dar um estragado, tem que jogar o ovo fora. Não fala isso, não fala isso. Vem aqui buscar investimentos e tu fala isso. Desculpa. Esse papo de mijão... Porque você soltou aquele peido famoso puta que pariu. Sabe qual peido puta que pariu? É aquele peido silencioso que ninguém fala nada. Quando chega no nariz, puta que pariu! Que ninguém sente, ninguém viu. Vai dar uma cagada, nós tá ligado, porra. Já foi umas três vezes. Vai dar uma cagada, vai lá, porra. Nós tá ligado que essa cerveja aí tá te dando... Com essa barba. É, porra, você que se sinta aí do príncipe. Eu canto essa parada. Essa calça do Fred Mercury. Ele tá com essa roupa aí, cara. Ela tomou um banho de mangueira os caralhos já. Tô ligado, tô ligado, porque ele gosta de uma mangueira, porra. Ele ama uma mangueira. Tu não vai pra... Não, cara. Que banca. Vai mesmo? O banheiro toda hora. É, vai dar uma cagada. Vai dar uma cagada, porra. Lá de mão! Sapão também que Deus é o terra aí, gente. É. Olha aí. Você está batando o nosso sol. Você deixa o nosso tempo nublado. Eu tô ligado que você, pô, cheirou maconha e fumou cocaína. Eu sei disso. Avião. Aí, eu tô uma música aqui, tá ligado? Tava no celular de você, irmão. Aí, tô com a música mais ou menos assim, ó. Parado vendo Netflix, por cima de uma branca de elite. Não foi minha intenção. Desculpa se eu fui grosso, ignorante, arrogante. Não foi de maldade, catucar teu coração. É minha natureza, as umas acham uma beleza, as outras choram porque parece com um baigão. E para de falar por aí que eu sou grosso, para de dizer que eu sou um preto ignoroso. Vou escurecendo a tua família e mesmo tempo cava um poço. Poço. E o cu de quem? Como é que é? Como é que é? Episódio 1. Cu de quem, cu de quem, cu de quem? Quem solta essa bufa, hein? Quero saber de quem é esse cu. Acho que eu sei esse cu de quem. Pelo barulho, pode limpar esse cu. Com certeza catucaram, hein? Cu de quem, cu de quem, cu de quem? Ó, clima gostosinho, o maior cheiro de cu. Viu do Alib? Viu do Alib? Viu do Alib? Do Alib qual foi? É. Do Alib. Do Alib. Não me perguntar do que Alib não, porque puta que pariu, Smith. Do Alib. Ele botei o tchan. Ali, babá. Lembra? Fui o amigo ali, que parra. Do Alib. E o Drake? Aquela música do Drake. Se eu te pegar daquele jeito, não vai esquecer de mim. Não vai. Se eu te pegar de jeito, não vai esquecer de mim. Não vai. Primeiro ela vem em mim. Vem em mim. Depois eu vou nela também. Nela também. De boca ela vem em mim. Vem em mim. Cheio de fome, eu vou nela também. Também. E na sequência... Checa, checa! Checa, checa! Vai pra onde? Vai ficar com a sua pepeca assada. Depois eu tomo a coça de... E aí, você é costela? A carne ficou, foi toda torrada. Ele trouxe a... Ficou show mesmo? Show de podre. Não sangue, né? Não tá sangue não. Só aparece. Só aparece? Vou botar pra mulher de cerveja isso aqui. É? Vai comer assim mesmo? Sim, sim. Defumado. Com sabor de cevada. Fica na boca? Fica na boca? Não, gente, tô legal. Pô, vamos dar a mão, hein? Senão eu posso perder até o dedo. Aí, Valentina quer pá. Mas não pode querer essa aqui não, Valentina. Fica aí. Aí, tá ficando gostosa? Tá mesmo. Ficou só o limão. O limão sobe com... Espremendo. E aí? Cagou? Não, se liga. Se ligo. Bateu uma parada na minha consciência agora ali, que eu fiquei... De que eu fiquei mal, que tipo assim, acho que tá muito solto esse papo, mano. Eu acho que eu queria saber mais um pouco da história do Smith, tá ligado? Ele chegou aqui, a gente chegou muito na zoeira. Falou de peru dos outros. É, falou de peru dos outros. Não, vocês tão falando do meu. É, então, eu acho que é o meu independente. Você troupeu teu papo lá no Boca Murcha. Não, eu queria saber, tipo, a tua história, mano, tá ligado? Tipo assim, na tua prisão lá. Que chiclete? Compra. Ele não tá 100% gorilado. Mas ele é assim, cara. Ele é assim? Mas é assim, tá ligado? É. Mas é assim, mano. Mas é assim. É a história do Smith, lá na perra. Para de carro, mulher! Deixa de gracinha! Quer beber a brama? Vai catar a latinha! Não, mas conta aí tua história, mano. Então. A minha história... A música, ó. Minha música. Então fecha a boca pra você não... Boa noite, moradores! Dock! Caralho, é teu som mesmo, Smith? É pro Smith contar a vida dele, tá ligado? Caralho, Smith! Caralho, é maior coincidência, mané! Que isso? Calma aí, caralho! É o telefone, isso é o meu! É o meu telefone, mané! Calma aí, cara! Calma aí, cara! Calma aí, calma aí, calma aí! Vai tomar no cu, vocês me molharam todo! Calma aí, caralho! Me molharam aqui todo, porra! A pressão! Respeita a nossa história! A pressão, a pressão tá caindo! Não, não molhou não! Molhou não? Molhou o microfone não? Molhou não? Molhou meu pau! Eu diria aqui todo o quê? Não, molhou não!